Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mapinguari, meu nome é Emerson Oliveira, eu estou aqui com o Thiago Henrique e eu estou aqui com o André Gouveia e César Edgard. Oi! Olá! Quem são vocês? O que vocês fazem? Vamos lá. É, eu sou o César Edgard. As pessoas conhecem o César. Eu acho que... César é conhecido. Eu sou do Mapingu Nerd. Todo mundo conhece César. Eu acho que eu ainda sou do Mapingu Nerd. Com certeza. A última novidade é você não é mais. Falou, valeu. Você acabou de ser expulso. E eu sou ilustrador e é isso aí. E administrador? E administrador, só não certificado. E a pessoa que eu nunca vi ninguém falar mal na vida. E a pessoa que ninguém fala mal. Eu nunca vi ninguém falar nada, um lado do César. Ninguém fala do César. Pô, você é amigo do César. Pô, você é amigo do César. Porra, cara. César é foda. César é legal. Acho que eu preciso matar alguém para ver se resolve esse problema. Não, não. Ah, culpa do bandido. É. Eu estava pedindo. Foi o diabo que o cara mereceu. O César não ia matar um cara à toa. É, o cara não mereceu. Foi o diabo que o meu Deus fazia. E do outro lado da mesa? Eu sou a Andrea Gouveia. Eu sou publicitária. E eu também tenho um blog, trabalho com o Instablog, de moda plus size e variedades aqui de Manaus. E acho que é isso. E tenho muitos board games. E tenho muitos board games. Porque é para o ouvinte entender por que a gente chamou uma blogueira para o site. É verdade. Eu, além de moda, sou assim. É para a gente se vestir bem enquanto joga. É verdade. Não. Além de moda, eu também tenho... Gosto muito de cultura pop e cultura nerd. E uma das minhas paixões é board game. Eu tenho bastante jogos em casa. Trouxe um pouquinho da pequena coleção aqui para a gente conversar sobre. Esses jogos têm dados? Tem. Alguns têm. Quer dizer que você tem dado em casa? Que piada mais machista. Começamos sem. Não é mesmo, uma pinga? Rebando que o Taberno é bingolinha. Acho que todo mundo pode dar em casa. Eu concordo. Inclusive, é uma delícia. É uma delícia, exatamente. Então, hoje nós nos reunimos aqui para conversar sobre board games. Ou famosos, em português, jogos de tabuleiro. Passando ali desde o início até os jogos que a gente costuma jogar. Que a gente vai indicar também para quem estiver escutando. Então, vamos lá. Da onde começou essa moda de jogos de tabuleiro? Existe uma teoria de que os jogos de tabuleiro, eles tenham começado como parte de rituais religiosos. What? Que? É, tipo assim... Com duas virgens e só para duas casas. Existe uma teoria de que pecinhas representando coisinhas num tabuleiro começou como representações religiosas, entre os rituais ou de crenças muito antigas e que em algum momento ganhou um lado lúdico. As pessoas começaram a achar que isso aqui é divertido, mover esse deus de um lado Que bonitinho, vamos fazer em casa. É. Existem jogos datados, por exemplo, de, sei lá, 4 mil anos atrás. Tipo assim, do Império Sumério. Encontraram um jogo que é, sei lá, o jogo de Urro, alguma coisa assim. Jovem Anubis. É, que acho que é o jogo antigo, o jogo que encontraram o set completo mais antigo, acho que aí tem tipo 4 mil anos, sei lá, alguma coisa assim, do Império Sumério. A gente vai descobrir que as pirâmides são tudo um jogo gigante entre o mundo inteiro. E por falar em pirâmides, existe também um jogo egípcio de 3.500 anos, chamado O Jogo da Passagem da Alma, e esse jogo ele é citado no Livro dos Mortos, egípcio. Aparece massa. Jogos são coisas bastante antigas. Não tinha nenhum tipo de pula pirata antigo, tipo, que era um moleque voodoo? Acho que antigamente era live action, o pula pirata, assim. O cara dentro do barril. Com as espadas. E a placa nele. Mas não foi, não encontraram uma vez um D20 egípcio, um tigasso, assim. Foi notícia um tempo desse. Como assim? Isso é muito cara de fake. Eu não sei não. É muito cara de fake. Saiu naquele fato dos desconhecidos, então deve ser verdade. Não, é mentira, não sei. D20 egípcio? É, falaram que encontraram um D20 antigo egípcio. Eu não sei, pode ser fake. Mas eu vou procurar a notícia, boto no link aí. Tem, tem, tem grande chance de ser fake. Tem grande chance de ser fake. Mas os jogos, a tabuleira que a gente mais conhece na nossa cultura, quais são, mais ou menos? Tem o Monopoly. Ah, eu acho que o mais conhecido é o Monopoly. Que é o Banco Imobiliário. Que agora virou o Monopoly. É, o Banco Imobiliário. É, na nossa infância era o Banco Imobiliário o nome que dava. É porque, tipo assim, esse jogo foi lançado no Brasil como Banco Imobiliário. O nome original é Monopoly. Só que ele foi relançado recentemente no Brasil com o Monopoly. Mas tem um motivo comercial, isso porque é mais jovem, mais novo. Não, eu também acho que é a nova tendência de permanecer o mesmo nome em tudo que é lugar também. Não tem essa parada agora? Ou por uma questão de licença, de repente outra empresa, sei lá. Esse Monopoly, ele é mais antigo do que talvez a gente pense, tipo... De quanto tu acha que é o Monopoly? Acho que tu deve saber. Tu procura, tu pesquisou, não. Eu tenho outra data. Mais antigo ainda? Mais antigo ainda. Monopoly... Nossa, eu nem sabia que Banco era tão antigo. Ele é baseado. É porque ele não é sobre Banco, originalmente. O Monopoly foi baseado num jogo lançado em 1904, chamado The Landlord Game, que foi um jogo de uma militante esquerdopata, feminista, de 1904. Então a caixa vermelha. Ela, tipo assim, o nome dela era Elizabeth J. Maggie Phillips. Ela era super militante, super esquerdopata, feminista. Já gostei. Ao ponto de, em 1904, publicar um anúncio no jornal se vendendo como escrava, pra chocar todo mundo, mas depois ela explicou que era pra mostrar a posição submissa da mulher. Tipo assim, o que ela se propôs a fazer como escrava era a mesma coisa que uma esposa fazia, entendeu? Entendi. Então era pra denunciar isso, assim. E aí ela falava que meninas tinham sonhos, meninas tinham desejos, tinham cérebro, enfim. Não eram máquinas. E aí, como obviamente ela era feminista, obviamente também ela era comunista. É um pulo, né? É a porta pra outras drogas, né? É a porta de entrada. Exatamente. O pai dela era político e escritor. O pai dela tinha lançado um livro onde ele andou nos Estados Unidos inteiro, pesquisando, estudando, observando. E percebeu que um problema nos Estados Unidos era que tinha cada vez mais terra na mão de cada vez menos gente. Então, tipo assim, algumas pessoas tinham mais terra do que milhares de outras pessoas. E que o resultado disso era pobreza e desigualdade social, assim. Porque terra dá riqueza, né? Terra tem água, terra tu pode plantar coisa, terra dá minério, etc. Então ele lançou uma proposta pro governo de taxar a terra. Então, tipo, quem fosse propriedade de terra tinha que pagar uma taxa e essa taxa ia ser revertida pro bem de todo mundo. Para mostrar que essa proposta estava correta, a filha dele teve a ideia de fazer esse jogo. Era o Monopoly, só que em vez de ser um cara com o objetivo de... comprar todas as terras e falir os outros. No jogo, a regra que ela criou era... Cada vez que alguém comprava terra, todos os outros jogadores ganhavam alguma coisa. Que era pra representar a taxa. Tipo, alguém comprava um pedaço, um lote, tipo, naquele... Naquele jogo igualzinho, o Monopoly Biliário, que tem a estrada e as propriedades. A Avenida Atlântica. É. E aí, toda vez que alguém comprava alguma coisa, os outros jogadores ganhavam dinheiro. E o jogo terminava, de forma colaborativa, os jogadores jogando, quando o jogador que começou com menos dinheiro, ficava com o dobro do que ele começou. Tipo, então todo mundo prosperava. Era, tipo, regras de prosperidade. Nossa, é quase igualzinho o Monopoly de hoje, que você só quer comprar as coisas. Por Deus, é isso. Esse jogo, ele fez bastante sucesso entre a galerinha universitária, assim, de Harvard. Onde a menina andava, assim, pra onde ela levou os jogos. Só que um dos caras que jogou o jogo, roubou a ideia, mudou a regra. Na verdade, acho que, tipo, essa regra do Monopoly, ela já existia. Era, tipo, mostrar o ruim e o bom. Ela queria mostrar que, com a regra da prosperidade, todo mundo se dá bem. E com a regra do Monopoly, só um se dá bem e todo mundo se fode. O cara, tipo assim, roubou o jogo, levou pra uma empresa, vendeu o jogo como se fosse dele. Tirando essa regra, a menina ficou sabendo, ela tinha patenteado o jogo, então a empresa teve que comprar a patente dela, mas quando eles lançaram o jogo, não tinha mais a regra da prosperidade, era só o Monopoly. O objetivo era tu ficar rico e foder todo mundo, assim. Então, inverteu completamente a proposta da menina, assim, a vida. Pra piorar, eles ainda venderam, a empresa que vendeu o jogo na publicidade do jogo, no Monopoly, eles ainda falaram que o jogo tinha sido criado por esse cara mesmo, que ele tinha sonhado com esse jogo e vendido pra empresa e ficado rico. Tipo assim, era pra mostrar justamente esse negócio do... Metocracia. Entendeu? Então, tipo, ele conseguiu e ficou rico porque vendeu o jogo pra empresa, etc. E é isso, é muito triste a história do Banco Ambuliário. Eu já não gostava do jogo, eu acho bem escroto. Eu odeio o Banco Ambuliário, e nem é por causa do capitalismo. Porque é interminável, né? É porque é interminável, é insuportável. Tem uma hora que você fala, ah, tá, compra essa merda. Porra, pera. Ela fica no cu essa porra desse hotel aí. Faz aí, casa, tema. Eu acho que eu nunca vi também alguém não quebrar as regras, né? Porque começa pagando certinho, cada dinheirinho, e depois... E sempre tem um amigo que fica no banco e fica no banco e dá umas em... Aí começa a dívida. Você joga um com quem isso? Você joga um com quem? Cara, qualquer amigo. Com família. É, com família, é um jogo de família. É um jogo de família. Faz sentido. E com criança. Ah, não. Criança. É quando eu era criança. É, quando eu era criança. Eu não conheço mais criança. Você não vê gente por, tipo, sei lá, 30 anos jogando no banco e mobiliário. Ih, joga. Sério? É, porque, tipo assim, banco e mobiliário é um jogo que todo mundo conhece. Esses jogos modernos são um nicho ainda, entendeu? Tipo, a galera... É verdade. Se tu for no americano, tu vai contra o banco e mobiliário, tu não vai contra a Dixit. Falando desses antigos, tem o War. O War. Que é o jogo de destruir amizades. War. Desculpa, eu dei uma roncava. Eu nunca joguei o War. E aí eu já imaginei uma partida, assim, de 45 dias. Que também é um jogo que não tem fim. Eu acho que o grande problema é que as pessoas não querem mais jogar esses jogos antigos. E quando jogam, é sempre com crianças, é isso. Porque parece que são jogos intermináveis. Intermináveis. Não tem fim, sabe? Nada contra. Eu não sou tão fã, não. Eu gosto de jogos com finais rápidos. Sei lá, jogos de até duas horas. É, partidas um pouco mais curtas, até. Eu acho maravilhoso passar seis horas tretando com as pessoas jogando Game of Thrones, por exemplo. Não, mas... Game of Thrones demora muito, já joguei. É, não... Eu não gosto de nenhum jogo que leve seis horas. Também não. Por mais divertido que seja, ele é divertido... Não, videogame, beleza. Mas... Seis horas na frente da TV, beleza. Seis horas numa mesa, não. Não, não tem como. Porque por mais que seja divertido, enjoa, cara. Cara, eu tava vendo um chamado Imperium Twilight, eu acho que é esse o nome dele. Que o jogo durei em média 10, 12 horas. Dorme livre. Meu Deus. Dorme livre, me guarda. Pra mim, isso é jogo demorado. Você dorme na casa do amigo pra jogar. Eu deixei um colchão aqui pra você, o tabuleiro, o colchão, tá tudo aí. Você sabia que aquele tabuleiro de Yuja? Yuja? Ouija. Ouija. Era um jogo de tabuleiro? Ah, é? Ele nunca foi um negócio de espírito de verdade, não. Ai, que... E como é que funciona com a regra? A regra era matar alguém e jogar o sangue da pessoa em cima. Exatamente. Depois pegaram pra... É, depois começava o jogo. Dá pra chamar os espíritos com isso, né? Não, não. Ele era, na verdade, usado bem antigamente mesmo. Aí, mil... Mas era, tipo, usado pra paquerar. Então, tipo assim, você tava afim da menina. E aí, você não tava afim de, tipo, como é que eu vou fazer pra chamar ela pra casa e tal? Aí, chamar ela pra casa. E aí, pra você botar a mão em cima da mão dela, os dois, o finzinho que era o copo, né? Então, cada um ia, tipo, fazendo o nome de zoeira. Ah, o que você quer? Aí, um ia empurrando o outro. Então, aí, meio que uma desculpinha pra casais se aproximarem. Tá, mas ainda era sobre invocar o espírito. Ainda era sobre invocar o espírito, mas era uma brincadeira. Era um joguinho, tipo, vendido... Era um jogo que era pra invocar espíritos de amor e invocou espíritos de... E aí, quando foi mais, chegando aqui pros anos 2000, que foram botando, tipo, o cinema achou interessante a ideia e foi meio que adicionando isso à cultura. Como se fosse algo, tipo, olha como é sinistro, esse negócio e tal. Mas era sempre um jogo de tabuleiro, assim. De zoeirinha. Eu acho que não era pra invocar espírito, não, antigamente. Se que era a intenção, era a outra. Foi? Acho que a intenção era a outra, antigamente. Era pra invocar o sexo. Meu Deus. Isso me lembra muito um alvo que alguém precisaria se comunicar, sabe? Não, não, mas não o espírito, na verdade. Tipo, se alguém, sei lá, o cara teve um ABC e não conseguia mais falar, perdeu a fala e usava aquilo pra se comunicar de alguma maneira. Isso aí é bom também, entendeu? Pra mim tem mais sentido isso do que... Mas era um joguinho. Eu acho que era um Netflix antigo, assim. Tipo, chegou a minha... Bora ver Netflix lá em casa? Isso, mas era isso. Já faz o Netflix lá em casa? Exatamente. É o famoso Netflix, vem ver, mostra o Netflix. Qual o filme do pó? Aí eu tenho uma coleção de Ouija lá pra você ver que você vai... Nossa! É até melhor, porque Netflix não tem como falar. Ah, pega no controle também aqui e tal. Não tem como fazer isso, né? É, o Ouija também deu um copinho pra tudo encostar na mão da pessoa. Mas assim, tem o Detetive também, que é bem conhecido, mesmo por lá, o... Eu gosto das versões do Detetive. Qual é a versão? Por exemplo, tinha uma versão do Detetive que era do Simpsons. Ah, não sei. E era muito legal também. Tem uma de Game of Thrones que eu vi também. Tem de Game of Thrones. Então essas, eu acho que essas versões... Ah, acercei, né, gente? Essa versão de tudo saiu de Stranger Things recentemente. É, eu acho que essas versões são muito legais, porque você também traz esse público que é mais velho e o público mais novo, que também tá precisando... É, e você tenta atualizar também, né? Pra não ficar aquela coisa... O do Simpsons eu achava incrível, assim, eu achava maravilhoso. E era... A capa dele era meio... Era meio, tipo, bem sinistro. E o Homer, assim, bem bravo, sabe? Meio no escuro. Era bem legal. Eu gostava... Desse jogo de Detetive eu gostava mais daquele Scotland Yard. Scotland Yard, é bem legal. Acho que Scotland Yard só é no Brasil. Acho que lá fora é Interpol, acho que... É Interpol, é. Alguma coisa assim. E o Detetive é o Clu, né, lá fora. E agora virou Clu aqui também. Agora virou Clu aqui também. Esse Scotland Yard já é legal as histórias, são as histórias muito boas. É, o Scotland Yard era muito legal, assim. Tu tinha um enunciadozinho de historinha. Isso. O tabuleiro era todo como se fosse Londres, assim, vários lugares de Londres. Docas e tal. E tu... Tem os metrôs, assim. E os penhosos. Tu era um Detetive. Era os penhosos. Tu pegava o caso, tinha que resolver o caso. Então tu tinha que jogar o dado pra alcançar os lugares que tinham pistas. E as pistas nunca eram assim. Às vezes eram coisas bem dadas, assim, tipo, fulano comprou alguma coisa recentemente. Mas às vezes era um tipo de puzzlezinho. É, bem complicadinho. Alguma coisa que tu tinha que somar uma coisa com a outra. Era complicadinho, assim, cara. Tinha gente que tinha sorte de conseguir andar muito pelo mapa, mas não conseguia resolver. É. Porque não conseguia conectar as pistas mesmo. Sim. Era bem complicadinho. Cada um tinha um caderninho de ficar anotando as coisas. Cada um, isso. Era bem legal esse jogo. A outra, assim, que é bem conhecida, assim, dessa época. Imagem ação. Tem um que tem uma imagem ação. É o jogo da briga. Esse jogo eu só fui conhecer com 30 anos. É, eu conheci na adolescência, assim. Quer dizer, eu conheci, mas nunca tinha jogado. E as pessoas pararam de querer jogar ele comigo, porque sou uma pessoa que segue regras. Então é imagem e ação. E ação. Não é imagem e ação e apontar. Não vale apontar. Às vezes tinha um objeto, sei lá, microfone. Igual a gente tá gravando. Aí fazia assim, apontava pro microfone com o dedo. Ah, errado, errado, é. É, não rola. É. Eu já vi gente nesse jogo, um amigo meu, o Tom, que já foi citado aqui no cast, ele dá uma roubada, que ele faz a letra da palavra, tipo, na mímica. Tipo assim, é livro, aí ele faz um L. É, ele faz um I, um V. Ele, não, tá escrito livro na estante de livro que eu tô desenhando. Não é jogo de torcida, não, né, pô. Me dá um L, me dá um I. Caramba. E a imaginação é um jogo que eu gosto, ele é um jogo bem divertido. É bem divertido, é bem divertido. Bem divertido, ele é bem engraçado. Pra mim ele sobrevive até hoje, assim, com um jogo bastante divertido. É. É um dos jogos desses mais antigos que eu mantenho aí na lista que eu jogaria hoje. Sabe um jogo que o pessoal joga até hoje, mas que é ridiculamente antigo e a gente nem faz ideia? O jogo da vida. O jogo da vida. De quando tu acha que é esse jogo? Sei lá, de 60, é alguma coisa? Menos? Mais velho. 30? Anos 30? Ele é de 1860. Caraca! Sério? Sério? Foi lançado em 1860 por uma empresa que hoje faz parte da Hasbro e ele vendeu 45 mil cópias no ano de lançamento dele. Na época era quase o mundo inteiro. É verdade. Mas... E como que era o princípio dele no início? Porque, tipo, hoje, você tem um emprego, compra um carro e não sei o quê. Acho que é a mesma coisa, só que... Você compra uma carroça. Compra uma carroça, vai ao teatro. Comprou um vestido de tecidos nobres. É muito sobre... Depois que o negócio de vender emprego faz sentido ainda, né? Fazer filho. Só que na época, assim, você fez oito filhos, ganhou dinheiro. Você fez só um... Parece que sua fazenda não vai prosperar. Tanto que esse jogo hoje, ele é meio... Errado. Datada, tipo, tu prosperar na vida e tu fazer filho e conseguir um tal do jogo. Pague muito. Na final do jogo, tu pode vender filho também. Sério? Sério. Caraca! Inclusive, não vou. Eu não lembro disso quando eu joguei, não. Tem a... Mega engraçado. Tinha quatro filhos, aí acho que... E esse final do jogo é horrível, porque tu tinha que... Chegou perto do final, tu tinha que acertar o número certo pra tu chegar na casa. Uhum. Faltam três casinhas. Se tu chegar quatro, tu voltava. Uma. E aí tinha um negócio de dinheiro também e tal. Porque, ah, às vezes cai um negócio, cai uma carta. Ah, você tem que pagar a ação, não sei o que lá, que você... Bateu o carro, sabe? Aí, se não tivesse dinheiro, tu podia vender os filhos pra você ganhar dinheiro com eles e pagar. Mas será que esse... Eu não joguei ele recentemente, mas ele deu uma modernizada também. Rolou um cartão de crédito, um aplicativo agora. Ah, é, é, sim. Então, agora... A gente foi bom combiniário, ó. Mas acho que esse também rola, um aplicativo, alguma coisa assim. Um aplicativo pode ser. Porque... Será que a história ainda é assim? Tipo, tipo, né? Agora tu vira blogueira, né? Agora você... Quantos seguidores você consegue no Instagram? Você vende, né? A tua ética. Eu tô vendendo dez mil seguidores aqui, pra você colocar o arrasta pra cima. Jogo da vida, jogo da vida. Eu acho que dos clássicos, a gente tá só esquecendo de, tipo, os que são bem populares mesmo, que é tipo, dama... Dama, xadrez. Xadrez. Eu tenho um xadrez... Eu sou uma pessoa um pouco louca por Simpsons. Eu tenho um xadrez todo do Simpsons. E eu não sei jogar xadrez. Eu comprei porque era do Simpsons. O rei e a rainha. O rei e a rainha são o Homer e a Marge. O Bart é o cavalo. A Lisa é a torre. A Maggie, todos os peões são a Maggie. E o padre... Não, acho que o bispo é o Bart. E o cavalo é o Krusty. A torre é a Lisa. O rei e a rainha são o Homer e a Marge. E a Maggie são os peões. É bem bonito. O Victor vai repetir tudo que tu já tinha falado. É, não, não vai repetir. Sei lá. Vai, é confuso. Depois eu vou pôr a foto aí. Olha, o xadrez, ele remonta do século VI da Índia. Só isso que eu sei. E por que que tem bispo? É, eu acho que foi sendo atualizado. Eu acho que devia ser algum... Alguma entidade. Indiano. É, que seja. É isso aí. Com certeza eu não chamo bispo indiano. Bispo indiano. Demais. Chama Ganesha. Tem um que eu acho, ele não é de tabuleiro, mas era um jogo muito jogado também, quando eu era criança e no começo da adolescência, que é um polícia e ladrão que era, tipo, preso em nome da lei, que você recebia papeizinhos. Esse é o detetive de pobre. É, então, eu acho incrível esse jogo. Ele não é de tabuleiro, mas ele é bem divertido. Você tem que piscar pra pessoa pra matar ela. Eu matava... Tinha um detetive, tinha um assassino e as outras pessoas eram vítimas. Isso. Eu sorteava quem ia ser quem. O assassino, o objetivo dele era matar todas as vítimas piscando pra elas. E o detetive tinha que impedir antes que ele matasse todo mundo. É, eu tinha um problema muito grande com esse jogo, porque eu sou estrávica de molho e eu não conseguia piscar direito. Eu matava sempre a gente de nada. Qual é esse? Eu matava dois. Detetive de pobre. Você recebeu um papelzinho, sabe? Ah, sim. Depois inventava o anjo, não sei o que. Ah, podia atirar, voltar uma pessoa. Ah, é verdade. Detetive de pobre. Fizeram suplemento pro detetive de pobre. Pobre ativo. Tem umas versões meio que evoluídas, tipo aquele do lobisomem. Eu não conheço bem o jogo. Lobisomem? Sim, é um joguinho que tem umas cartas. Eu não sei bem como funciona, mas vou tentar descrever o que eu sei por alto. Aí, tipo, tem o caçador, tem o lobisomem. E, tipo, o lobisomem tem que matar as pessoas. O caçador tem que matar os homens. E tem esse lance de um ficar olhando pro outro e tentar resolver. É um negócio assim. Peraí, faltou um Scrabble. Ah, sim. Que é uma parada que só vi em filme americano até hoje na minha vida. Sim, eu joguei algumas vezes. Eu nunca joguei Scrabble na minha vida. Aqui, como é que... Caça a palavra... É, que é a palavra cruzada. É, mas depois vi o Scrabble também. Ah, é aquele de você escrever as palavras. Sim, eu joguei muito celular. Eu sei que... Ah, celular. Ah, é a palavra cruzada. É igual falar, eu joguei de papel e caneta, que eu tenho vendido na banca. Não, mas... É o jogo que joga no... O conto da Aya, não é? O conto da Aya. Sim, sim. Eu esqueci o nome dele. Isso, o Handmaid's Tale. Não, eu jogo em tudo que é filme americano. O board game é que aparece em tudo filme americano. É sempre são as pessoas meio loucas jogando ele. É sempre são as pessoas meio loucas, ou os headnags. Ou velho. É, ou velho. Muito velho jogando. E lá fora é mais fácil, né? Porque a gente tem meio uns vogais. É. Com a consoante. E as palavras em inglês dá pra tu fazer com muito terminando em consoante e tal. Aqui é impossível. É bem mais publicado, né? É bem mais publicado. Foi criado por um arquiteto em 1948. Você é publicista? Podia, mas foi um arquiteto. Não sei por quê. Acordou e falou. É, pensei num jogo aqui. Tem bastante jogos brasileiros também que fizeram bastante sucesso nos anos 80. Tinha um que eu gostava muito, que era um pinguinzinho, que ficava numa... Pingu? Não, não. Pinguinzinho? Ele ficava, tipo, numa plataforma de gelo e você tinha um martelinho e tinha que ir tirando cada cubinho de gelo. E aí quem derrubasse o pinguim perdia. Era bem legal esse do pinguinzinho. Aí tinha da pizza. Parece mais um brinquedo. É, não. Era tipo um brinquedo, mas era um jogo. Você jogava, tipo, jogo de criança. Pula macaco. Era muito legal. Mas isso já é brinquedo pra mim. Tem gu, tem gu aqui que tá puxando. É, genga, genga. Genga. Isso é... É brinquedo, né, Jô? Ah, eu considero... Eu acho que é brinquedo. Ah, eu considero board game. Tipo, sei lá. Não é um board game, mas tipo... Pra mim, board game é o negócio que tu precisa jogar com a cabeça. Se tu precisa de habilidade na mão, tipo... Se tu treina a mão e não consegue jogar... O palito, o palito, você não considera. Não, você... A gente quer ligo, eu respeito. O palito ganhei muito na festa junina, cara. Eu achei que eu tinha um palito dos Simpsons. Eu tinha um palito dos Simpsons. Cada vareta do Simpsons. Todos, cada vareta era o Bart. Esse era o cabelo do Bart. Tem o... Dungeon Hunter. Dungeons & Dragons. Não. Não, não. Dungeon Hunter. Eu não lembro bem o nome. Mas é um joguinho que tem... Ele tem um tabuleiro que é um alvo. E você precisa de uma habilidade manual pra jogar o dado. Ah... Putz, eu sei qual é. É dentro de alguma coisa mesmo. É, eu não lembro. Mas é já um jogo moderno. É um jogo que... É um jogo de tabuleiro. E existe uma habilidade manual. Existe uma habilidade manual. Ok. Eu acho que assim, era importante pra gente, por exemplo... Eu desenvolvi toda essa paixão... Começando com esses jogos quando eu era criança. Eu tinha bastante jogo quando eu era criança. Então, mesmo esse que era um brinquedo, eu achava muito divertido jogar. Sim, era. O Segura a Mama, a Pula Pirata... Segura a Mama? Segura a Mama, era assim. Tinham vários bonequinhos. O quê? Era muito legal. Era assim. Era meio gordofóbico, mas era legal. Aí, tinham vários bonequinhos e você tinha que empilhar esses bonecos. E aí, no final, você colocava um boneco mais pesado, que era uma mulher gorda. E eles tinham que equilibrar a mama, entendeu? Caralho! Então, Segura a Mama, era bem gordofóbico, mas era legal. Teve gente que brincou muito na adolescência. Te segura a Mama. Pula Macaco, eu tive. Pula Macaco era muito legal. Uma coisa que rolou nos anos 80 foi os War Games, né? Tipo, não só o War, mas aqueles jogos de tabuleiro gigantescos que ocupavam uma mesa de pingue-pongue inteira, que simulavam batalhas de guerra, que tinham um milhão de miniaturas. Miniaturas. É... Tipo... Não, é lindo. É lindo. Parece mais uma peça de decoração incrível, assim, do museu, com toda uma batalha, assim, do que é um jogo. Sim, é extremamente burocrático também. Extremamente burocrático. Um tanque e tal. Nossa. É, parece bem interessante mesmo. Tem... Tem eventos disso até hoje, assim, tipo... E a parada é mínimo, tipo assim, sei lá, 200 metros percorridos equivale a 20 centímetros na base. Então tem alguém com uma régua, chega lá. Nossa, cara. Quanto o tanque pode percorrer, bababá. Só que aí tem tipo... A trajetória dos tiros. Então, o tabuleiro embaixo tá com um pouco d'água. Aí, ah, qual é a velocidade do tanque quando tá em ambiente úmido? Eu não sei o que era... Porra, eu sou muito de humanas pra jogar esse jogo. Nossa, é... Ah, só bota aí, dois casinhas pra frente, vai. Bom... E aí tem que ter volteiro, tem tudo. É. E são muito bonitos. Tem convenção disso até hoje. E esses jogos de guerra foi que deram origem ao RPG, na verdade. Porque ele tinha as miniaturas, tinha as paradinhas lá, mas um dia alguém pensou... Pô, e se quando esse cara tomasse esse castelo, dentro desse castelo tinha um mago? Ou então... Pô, mas se em vez de eu controlar um exército, eu controlasse esse cara aqui, esse cara tem que tomar uma decisão. Ou ele tem que escolher o que ele vai fazer, sabe? Foram... Alguém foi criando pequenas complexidades dentro desse jogo, tornando ele uma parada mais interpretativa, mais de roleplay, do que realmente de tabuleiro. E aí virou, né, o Gary Gaxlum. Acho que foi isso que os primeiros D&D e tal, eles seriam bem também complexos, né? É. De give e tal, depois veio eles ficando pra ficar mais criativo, menos regra, né? Não tinha um desses que tivinha um tabuleirozinho, de fato, com uns personagezinhos, bonequinhos? É, o D&D, quando ele surgiu, ele era com miniaturas. Eu não sei se ele tinha em tabuleiros, mas sempre tem aquele quadriculado lá, que a galera monta as anjos e tal. Você pesquisa assim que eu vi que o mais chamou atenção foi em 1995, que foi The Settlers of Castra. Castra? Não. Assim, ele vendeu 25 milhões em 1995. Porra, porra. É, ele era feito com um alemão. Eu dei um jogo que a sorte decide muito. Eu gosto, eu gosto, eu acho mais justo. Eu tenho... Como que é mais justo? Eu acho mais justo. Super justo. Tem habilidades específicas, por exemplo, de matemática, às vezes que um jogo existe, que eu não tenho. Eu tenho um jogo do Hobbit, que eu joguei umas duas vezes, porque ele não tem estratégia nenhuma, ele não tem... É só sorte. É só sorte. Ah, não gosto. Vim, Vitor. É outro motivo que eu gosto, por exemplo, do War, porque tu tem toda uma estratégia que tu tá fazendo, tu tá deixando o cara preso com um exército, mas se ele tiver muita sorte, tem que ter um exército que mata todo mundo. É, aí eu acho que ainda até faz parte, porque tu consegue montar uma estratégia. É, você monta, é. Tem um jogo de tabuleiro que tu só, que rolou no dado, é o que tu, foda-se, não tem estratégia pra fazer. Tem um jogo de sorte, é, não, depois eu falo, porque... É, tá, mas... Mas a gente já tá entrando no... É, eu tô me dando lugar já aí. Tem um que eu gosto, que é o Zumbi Dice, que ele é basicamente sorte, que é, tipo, jogar dados e você tirar dados que não vão te matar, é bem legal. E eu gosto porque ele é basicamente sorte. Mas ele é bem divertido, porque você fica assim, caralho, esse filho da puta vai morrer, aí, tipo, não, ele tira dois corações, assim, hum, desgraça. Não entende. Tem um jogo também que, de dados, que você pode meio que, é, é o Dice Forge, não sei se vocês conhecem. Não. Você pode forjar o dado, então, apesar de tu depender da sorte, mas tu pode manipular os dados pra te ter uma propensão maior, tirar o tipo de resultado que tu quer. Pode ser. Dice Forge. Dice Forge. Esse não pensou mais de um minuto no nome dele. O outro que é bem conhecido é o Ticket to Ride. Ticket to Ride, é bem conhecido. É, 2004. É, 2004 só? É. Eu achei que ele era mais antigo, achei que era, tipo, sei lá, anos 90 ainda. Não, e, tipo, bombona Europa, né? Sim. Era o jogo dos Beatles. Tá, mas antes da gente entrar nos modernos, vamos fechar a passagem. Tipo assim, esses jogos americanos, os clássicos, todos esses clássicos que a gente tava falando, eles meio que entraram em declínio fodido no final da década de 80, nisso, 90, por causa dos videogames. Tipo, muitas empresas de game foi a falência nessa época. É, e aí, um pouco depois disso, a cena europeia deu aquele up com os eurogames, que eram jogos de designers, assim, era a primeira vez o nome do cara que criou a parada tava ali na capa, entendeu? Fulano de tal, criado. É, e um dos motivos pra Europa ter surgido com essa parada foi porque, na Alemanha e acho que em alguns outros países, jogos com temática de guerra, eles eram tabu, assim, às vezes chegavam a ser proibidos. Coisas que incentivassem guerra, violência e tal. O que na Alemanha é compreensível, né? Na linha sensata. Então a galera tinha que fazer muito... tinha que ser mais criativa, né? Na hora de criar jogo, que não fosse um conflito bélico, não tivesse que ter que matar ninguém. E aí os caras... foi quando os designers de jogos começaram a ser mais criativos e aí surgiram os eurogames, né? A gente entrou nessa nova era dos jogos de tabuleiro. Eu acho que o maior problema que eles têm é o preço. Dos eurogames? Eu acho que é o maior problema dos jogos de tabuleiro at all, assim. É, preço. Até hoje em dia os bancos imobiliários, o mínimo que você paga hoje num jogo desse, dos clássicos de banco imobiliário, é imagem em ação, é no mínimo 80, 90 reais. E aí hoje em dia a gente tem, por exemplo, o banco imobiliário, agora tem cartão de crédito. Aí ele vai lá pra 150, mas tem cartão de crédito, é aplicativo, 200, né? É, o jogo que... Um jogo que todo mundo conhece desses eurogames, dessa nova leva, foi o Colonizadores de Catan. Catan. É legal. Esse é o que eu falei. Que é de 95 e foi o jogo que, tipo assim, ele ganhou um prêmio na Alemanha e no outro ano ele chegou nos Estados Unidos e aí estourou. É isso que eu contei, que vendeu 25 milhões. É porque o nome inglês dele é... Settlers of Catan, esse jogo foi que deu pontapé inicial pro mercado europeu de games dominar o mundo, assim, psss. Mas é claro que os americanos não iam deixar barato. O que eles fizeram? Eles lançaram os Ameritrashs. É um novo mesmo. Tipo assim, alguns jogos, como por exemplo, King of Tocco, o próprio Zombicide, que são jogos que a gente adora, mas eles estão nessa categoria de Ameritrash. Porque eles são jogos... Como é que eu posso falar? É... Baseados demais. Eu acho que rola um preconceito, basicamente. Tipo assim, os jogos europeus são... São... São artísticos, né? São paradas incríveis. Sempre, né? Os americanos, né? É sempre uma parada super divertida, populazona, entendeu? Um negócio colorido. Tipo, mate seu amigo, sabe? É, se você pensar nesses europeus, Catan, Carcassone... O Dixit também, eu acho que ele é europeu. Ele tem um pouco mais de beleza, assim, no design, no cuidado, uma arte, né? Não que os outros não sejam. É um jogo que quer te elevar espiritualmente, mentalmente. É, que nossa, você vai construir uma cidade e cuidar de civilizações. Na verdade, você só quer, às vezes, dominar Tóquio e fazer que você seja um monstro, um atrio outro, sabe? É, exato. Os Ameritrash surgiram quando empresas fabricantes de RPG começaram a produzir linhas de jogos de tabuleiro. Algumas coisas como... Star Wars, Senhor dos Anéis, Kona... Kona! Kona aí, ó! Kona! Era um negócio meio enlatado, tipo assim, pega um tema, tipo, Star Wars, aí transforma isso num jogo de tabuleiro. Então era... Acabou virando Ameritrash por causa disso, sabe? Tipo, eram jogos que iam vender por causa do que tava na capa. Não necessariamente porque a mecânica era incrível, inovadora, diferenciada e tal. Os Eurogames, eles são jogos geralmente mais curtos, eles têm muita interação entre os jogadores e geralmente os jogadores não costumam ser eliminados. Enquanto que os Ameritrash, como eles chamam, são jogos que são muito bélicos, são muito assim, um contra o outro, o objetivo é eliminar alguém, é ganhar sozinho a parada, entendeu? Tipo, a gente tem, por exemplo, o Dixit, apesar de alguém ganhar, todo mundo joga até o final do jogo. Enquanto que a gente tem, por exemplo, o Zombicide, que... Morreu, morreu. Morreu, morreu, entendeu? Enquanto que no Eurogame as regras são muito bem trabalhadas, etc, no Ameritrash, às vezes, os personagens têm uma ênfase maior do que realmente a jogabilidade, assim, o personagem que é divertido, aquela parada, o tema é divertido, não necessariamente a mecânica. Talvez role um pouquinho de preconceito, eu gosto dos dois, mas... É, eu gosto de jogo bom. Eu prefiro os americanos. Eu prefiro os americanos. Por exemplo, a gente tem Carcaçone em casa, e não é um jogo que me agrada muito, assim. Eu acho que a questão de, o número de regras, assim, eu vejo que os europeus têm muita regra, então pra tu explicar demora muito. O americano é mais... Vai lá, tipo, rapidão. Já ensina... Às vezes tu ensina jogando. Não, vamos jogar, tu vai aprendendo. É, pega essa carta aqui. Não, mas como é que eu faço? Não, pera aí que eu já te explico. É, exatamente. Eu acho que talvez diferencie isso. Já vou me entrando logo. Bora, bora. Que é o Game of Thrones, por exemplo. Que é o Ameritrash. É o Ameritrash, né? Porque é bem exemplo de Ameritrash. Tipo, pega um assunto super popular, Game of Thrones, transforma no jogo de tabuleiro. E aí vamos fuder cada um, fuder o outro. Tem o Senhor dos Anéis também. Tem vários. Mas esse não é baseado no livro? É baseado no livro. É no livro. Porque eu lembro que eu joguei, eu vi as cartas, eram os personagens do livro. Inclusive tem vários spoilers dos livros. É. E demora. Demora muito. Demora. Demora igual, tipo, o Game of Thrones. Demora. Demora. Mas o que eu gostei é que pelo menos ele pega esse aspecto de politicagem e leva pro jogo, assim. Ah, sim. O aspecto de construir o reino que você quer, fazer aliança. E depois trair essa aliança. Exatamente. Pra ver o teu amigo. E ainda tem um receio ainda dos... Não sei se tinha um Artwalkers que tinha lá, que jogou ultimamente. Tem. Tem. Na verdade, tem Ataque do Selvagem. Isso, Ataque do Selvagem. Exatamente. E o legal dele é que você não tem... É um jogo que não tem dados, então... Mas a sorte, ela vai depender de algumas cartas que você vai virar ali. Mas depende muito de como tu vai fazer tua estratégia ali. Exatamente. Então isso é muito massa. É muito maneiro. Mas eu concordo contigo que é longo... Não é o meu perfil de jogador. É jogos muito longos, assim. Não gosto muito, não. É por isso que eu não gosto nenhum daqueles séries Eldritch Horror, Eldritch Mansion. É, o Eldritch Horror... Sei lá o quê. É muito... Ele é bem... Nossa, eu joguei um jogo uma vez dele que durou 3 horas e meia. Foi pesado. Eu já joguei uma vez que durou 6 horas, nunca mais na minha vida. Acho que 6 horas é um tempo ok. Nossa, pra mim não foi. Eu acho que você tem que ter uma mesa bem específica de amigos pra isso, assim, né? Por isso que eu não vou pra Twilight. Não vai ter ninguém pra jogar 10 horas comigo. Mas assim, tem jogos, por exemplo... O Game of Thrones é um jogo que eu passo 6 horas e eu me divirto muito, assim. Eu jogo o Banco Imobiliário... Acho que eu joguei uma vez o Game of Thrones. Tipo assim, tem alguns jogos que eu consigo jogar mais tempo se são jogos que não te fazem esperar a vez do outro. Porque tem muito disso. Tem jogo que todo mundo joga ao mesmo tempo, mais ou menos. Tipo, a tua jogada afeta os outros, blá blá blá, e o cara tem que fazer... Agora, tem jogos que assim, fiz minha vez. E aí, vai rodar as outras 6 pessoas na mesa, tu pode ir no banheiro, pode beber água. Nossa, isso eu acho um saco. É, e o Carcassone eu não gostei por causa disso, por exemplo. Você tem que encaixar a peça do Carcassone. E aí, beleza. Eu peguei e tá. Mano, tem aqui, ó. Já ponto, encaixei minha peça. Só que aí a pessoa que tá do lado vai pegar, vai virar a peça. Aí joga do outro lado, aí joga aqui, aí vira, aí pô, aí demora. Isso aí é bem burocrático. Alguém joga, aí vai todo mundo pensar. É. Aí fica olhando. Aí tem que botar umas peças pra tua cabeça, né? A tua estratégia que tu põe virada, né? E tal, pra tu esconder e tal. Então é bem burocrático nesse ponto. Tu chegou a jogar Os Seus Anéis hoje só? É, aquele... Tem vários jogos de Os Seus Anéis. Tem um que eu joguei... Tem um que é famosão, que é War of the Rings. Isso, é isso aí. Eu nunca joguei esse jogo. Eu comprei, obviamente, mas eu nunca joguei. Minha vida. Comprar jogo e nunca joguei. O problema, cara. Cara, é muito grande. O livro de regra é um livro. O livro de regra é o livro do Seus Anéis. Tipo, uma vez eu fui... Eu peguei o livro de regra, aí eu abri o jogo, aí eu pensei, vou montar esse tabuleiro aqui pra eu ir aprendendo, né? Aí, lendo a regra, aí montava. Quando eu percebi, eu tinha terminado de montar o tabuleiro, eu tinha passado uma hora montando o tabuleiro. e lendo o livro de regra. É, isso é muito legal. Cara, o perfil de jogador do César é, tipo, bem específico. Eu achei o saco. Eu tava super empolgado, porque eu sou o Seus Anéis. O César é assim, amor, bora jantar? Bora. Te busco às três da tarde. Bora jogar? Bora. Seis horas da manhã eu tô aí, a gente vai até meio dia, almoça. Aí, duas da tarde começa. Sexo de três horas. Isso não é o sexo mais legal. Não, não, né? Ele vai atirar 15 minutos e depois o resto ele passa jogando. Tem que compensar, né? As preliminares, pelo menos, são demoradas. São demoradas, com certeza. Eu vou comprar jogo, eu olho assim, hein? 45 minutos. Um lixo. Tem jogos que eu olho assim... 200 reais e eu vou jogar de 45 minutos, né? 25 a 45 minutos. Perfeito. É, eu acho, eu acho. O jogo de meia hora, 45 minutos, tá ótimo. Eu gosto daquelas noites de jogos, você consegue levar três, quatro jogos. Eles são tão rápidos, você consegue jogar, tipo, várias partidas. E vários jogos na mesma noite. Todo mundo sabe que todo mundo ganha. Mas eu acho que depende muito. Por exemplo, se eu vou num aniversário e a galera fala, pô, traz joguinho aí. Aí eu pego um joguinho mais rápido. Um joguinho mais rápido. Um joguinho mais rápido. Assim, de três horas, né? Pego um joguinho mais rápido. De seis horas, né? A gente para. Mas não, tipo, a galera chama, ó, vamos só jogar hoje, vamos. Aí eu pego um joguinho mais demorado. Ah, beleza. Pois é, eu nunca joguei esse do Seus Anéis, não porque eu não quis, eu estava empolgado. Mas porque é difícil tu arranjar alguém que queira jogar o jogo aqui só para montar o tabuleiro. Chama aí, chama aí, mas com o tabuleiro montado, pô. Mas isso é legal porque dois controlam o Salomão e o Exército do Sol. É o Salomão e o Sal, né? E o resto controla o dos humanos. Os povos livres. E ainda tem o Flo do Sen, que aí estão indo, olha, tocar de queimar o anel. E aí o pessoal do mal tem que encontrar eles. Então tem uma jogada de dado todo o turno para ver se eles identificam onde eles estão. Sim. Enquanto tem toda a guerra mesmo de exército e tudo mais. É bem interessante isso. É, está rolando toda a guerra dos dois exércitos. Mas no meio disso, quem está jogando com os povos livres tem essa estratégia de, tipo, eles ganham o jogo se eles conseguirem fazer o Frodo destruir a porcaria do anel. Então tem toda essa estratégia por fora. Os caras do Saur e do Salomão estão preocupadaços ali com os exércitos, mas ao mesmo tempo, caralho, cadê a porra do Frodo, entendeu? Porque não adianta eu cuidar do meu exército se eu não olhar para o Frodo. Se destruir o anel já era. Mas é um jogo que destrói a amizade, tipo, no tema of trouble? Cara, acho que não muito porque ele, como ele é de equipe, ele tem um pouco de colaboração, entendeu? É, que você joga duas pessoas em uma equipe e duas pessoas em outra. É, e não é muito de fuder o outro no sentido de, como por exemplo, sei lá, o Munchkin é. Que tu ferra mesmo o cara, entendeu? No outro jogo não, são dois exércitos em guerra, tu sabe que tu vai ter que brigar com o cara, né? Esses de tecnologia, eu lembrei agora do XCOM, que é basado no jogo de videogame, que também é de estratégia e tudo mais. Sim. Só que o de tabuleiro, tu tem que baixar um aplicativo para iPad. Puta merda. É. É uma dormida, desculpa. Nossa, nossa interação aqui. Tô até pensando em comprar um iPad pra isso, né? Então, tem que baixar um aplicativo para iPad, aí no aplicativo ele vai te dando as cartas, algumas coisas, e o tempo. Então é meio de tempo. Tipo, ah, tem um minuto e meio pra tu fazer a jogada, tu aperta. Certo. E aí tem que pensar em alguma estratégia e mover as peças um minuto e meio e tudo mais, é bem tenso. Ah, tem um jogo que lançaram recentemente que tu tem que, eu ia falar defusar, mas é muito sério isso. É. Como é que é que fala desarmar uma bomba? Uhum. Tem que desarmar uma bomba e aí tu conta com... Tipo assim, alguém tem que ter com o aplicativo, tem uma parada assim, que tem as instruções, e o cara que tá desarmando não sabe as instruções. Mas é um jogo. Eu nunca joguei, é um jogo, mas eu nunca joguei. É um jogo. Mas não é um joguinho de tabuleiro, não. Não, não, não. Ah, então esquece. Corta. Então foda-se. Foda o cu desse jogo. Eu não sei se o César concorda, mas uma das coisas que eu gosto nos jogos de tabuleiro é que eles não dependem de tecnologia. Sim. Tipo, é um negócio que, tipo assim, quando você tá jogando, você deixa o celular de lado e você não lembra que ele existe. Às vezes, se tu estiver jogando desse jogo de seis horas... Ah, sim, o jogo de seis horas sim, mas por exemplo, jogos rápidos, não sei, que nem o que eu tenho, o Exploring Kittens. Sim. Que ele, tipo, você tem que ficar olhando que carta que saiu, que carta que eu posso pegar. É um jogo que você esquece do celular e é uma partida rápida. Então essas coisas eu acho legal. Agora, se eu tivesse que baixar um aplicativo do jogo pra poder jogar, pra mim perde um pouquinho do sentido da coisa assim. Ainda mais pra iPad, você tem que arranjar um iPad pra jogar. Eu acho que a proposta é inovar mesmo, porque a indústria, ela tenta inovar de alguma forma. Tenta inovar de alguma forma. O iPad é uma tentativa, talvez eu nunca joguei o XCOM, mas eu acho que é o... Já tá apaixonado. Já quero. Mas é não, as partidas duram 45 minutos, não é brincadeira. Com certeza já deve ter algum jogo de realidade aumentada, né? Que tu bota o celular e as peças se mexem, deve ter já. Eu nunca cheguei a jogar o tabuleiro, mas já jogou o Civilization, o jogo mesmo, digital? Sim, eu joguei o do Serra e Entenda. É, cara. É muito antigo. É muito antigo. Não, é porque as partidas são de 20 horas e tal. Que legal. Tem dois jogos de tabuleiro chamados Civilization. Teve um que não tem nada a ver com o jogo de computador, mas depois teve o Sid mais Civilization, que era uma adaptação do jogo de videogame pra tabuleiro. Não sei se ele dura também ao mesmo tempo, mas eu digo computador é por aí, de 20 a 30 horas. É tipo toda a história humana. Mas é maravilhoso, mano. Demais, mano. É muito legal. Hã? Deve ser maravilhoso, mano. É muito legal, mano. E aí, o negócio de maravilhoso, você fala em meio do Seven Wonders, que é... Tu tem que construir sete maravilhas, né? Isso. Eu também nunca joguei, mas... Também não, parece legal. É, disseram que é legal. Bem interessante. Jogos que vocês nunca jogaram, mas que disseram que é legal. Seven Wonders. É o Dirty Horror. Fui bem criticado aqui. Eu já ouvi falar que é muito bom e eu tenho vontade de jogar. Ah, eu tenho. A gente pode marcar um dia. Só eu critiquei, velho. Pode. Mas é umas 4, 5 horas aí. A gente começa de manhã. Só isso. O César... Eu joguei o Dirty Horror, acho que uma vez só também. Foi eu e meu marido só na mesa. E aí, tipo, já tava 3 horas. Eu já tava assim, quero dormir. Já tava meio de saco cheio. Esse aí, qual é que é o Dirty Horror que é no mundo inteiro? É esse. É o Dirty Horror. Você vai abrindo portais, né? E os personagens vão indo pra portais, pegam armas, pegam pistas e tal. É bem legal. Eu acho que um que um amigo meu me falou e eu queria jogar, que ele falou que é bem divertido, é o Modern Art. E tem um outro que chama, acho que é Potion Explode, um negócio assim, que é de juntar as bolinhas e você tem que... Basicamente, você pega uma poção e aí são bolinhas de 3 cores. Vamos supor, roxa, amarela e vermelha. E aí você recebe essas bolinhas nos tubos de ensaio embaralhadas e você tem que colocá-las na cor certa que você recebeu do setup, sem colocar a mão nelas. Então é tipo isso, aí você tem que ir jogando de um tubo de ensaio pra outro. Falam que é bem divertido. Jogo pra quem tá começando. Jogo pra quem nunca jogou board game e quer entrar nessa parada. Banco imobiliário... Não, brincadeira. O Ticket to Write é bem fácil. Bem, bem fácil mesmo, assim. É só tu montando o teu trilhozinho. Então é muito simples. Qualquer pessoa com 15 minutos, 10 minutos, pega. Acho que Dixit é um bom jogo. É, Dixit também é bem simples. Dixit é o jogo que eu sempre apresento pra todo mundo, assim, que nunca jogou. E é um que consegue jogar, sei lá, com a tua tia, com a tua mãe. É, exatamente. Que ele é muito simples, as regras são muito básicas e ele não precisa de uma estratégia muito grande, assim. Ele é mais, assim, um pouquinho de imaginação, um pouquinho de dedução e... Cara, é muito... Acho que o meu jogo favorito, assim, de todos é o Dixit. Eu gosto muito do Dixit. Eu acho que... Com pessoas diferentes, você tem referências totalmente diferentes. Totalmente diferentes, cara. Isso que é legal. Eu já vi uma carta que uma pessoa falou uma coisa, outra pessoa falou... Completamente outra. Totalmente diferente, exatamente. É engraçado a pessoa se justificando. Não, mas eu achei que era essa por causa disso. E você não... Você viajou, cara. Tipo, é engraçado. Tem uma roubadinha, né, que a galera faz. Tipo, fazer referência que só aquele cara vai saber e tal. É. Eu procuro evitar um pouquinho isso. Mas, às vezes, pela própria vivência, é inevitável. Tipo, assim, uma vez eu joguei na engenharia que eu trabalhava antes. Tipo, assim, eu joguei. Era eu, mas um cara mais ou menos da minha idade. Assim, um pouco mais novo. E dois caras bem mais velhos. Tipo, assim, com mais de 45 anos, por aí. E, tipo, assim, as referências eram diferentes, entendeu? Tipo, os caras falavam, sei lá, de banda de rock que a gente não ouve mais. Ou a gente... Ou o brother falava de um anime que a gente nunca viu na vida, obviamente. Então, é legal, assim, cara. É divertido tu tentar deduzir qual é a carta que aquela pessoa botou. Porque, por causa da idade dela, por causa do background dela. Assim, é muito divertido. Deixa eu explicar rapidamente o Dixit, só pra quem tá boiando. Dixit é um jogo que você deveria comprar. Que é muito simples. Você tem... Você tem um tabuleirozinho. Você tem alguns coelhinhos, cada um representando um jogador. E tu anda nesse tabuleiro, num caminhozinho. Essas casinhas, acho que são 30 casas. Da seguinte maneira, tu... Cada jogador tem cinco cartas. As cartas não tem nada escrito. Elas só são desenhos muito bonitos, assim. Desenhos bem... E muito psicodélicos, né? É, bem fantasia, assim. Um negócio bem loucaço, assim. Bem surreal. Bem surreal algumas cartas. E, na tua vez, tu escolhe um tema. Baseado em alguma carta tua. Que não seja muito óbvio, nem muito difícil. E aí, tu dá esse tema. O tema pode ser, tipo, o nome de uma música. Pode ser o nome de um filme. Pode ser uma cor. Pode ser uma frase. Qualquer coisa que tu queira da tua cabeça. E aí, os outros jogadores vão escolher uma carta deles. Que possa, talvez, ter a ver com isso. E botar na mesa. E aí, todos os jogadores vão ter que votar na carta. Pra saber qual foi a tua carta. Então, se todo mundo acerta. Tu não anda porque tu botou um negócio óbvio. Se todo mundo erra. Tu também não anda porque tu botou um negócio muito difícil. E se algum jogador conseguiu fazer que outro jogador votasse na carta dele. Sem ele ter sido a vez. Tipo, não é a tua carta. Ele anda mais uma casa. Então, é um jogo que todo mundo joga ao mesmo tempo. Porque, na tua vez, tu tem que escolher o tema. Mas, os outros jogadores têm que escolher uma carta que parece com aquilo. Todo mundo volta ao mesmo tempo. Todo mundo anda ao mesmo tempo. Então, ninguém fica esperando, assim. É um jogo extremamente divertido. Extremamente fácil. É dinâmico. Não tem problema nenhum, por exemplo, de tradução. Pegar uma edição estrangeira. Porque não tem texto o jogo. É só imagem. Então, cara. Pô, 10 a 10 esse jogo. Eu acho que é um jogo legal pra quem vai começar também. Não é bem de tabuleiro, mas é de cartas. Tá valendo? Depende. Bora ver. Black Stories. Black Stories. Black Stories, vale. Não é de tabuleiro, mas tá valendo. Ah, mas ele é um jogo de cartas, assim. É um polygame, né? É. Mas é bem legal. Ele tem um problema, porque ele satura rápido. Tipo, você pega uma carta. É, é. É perecível. Você jogou, ele acabou. Não serve mais de nada, né? Não serve mais de nada, né? Exatamente. Mas é bem divertido. Tipo, aquela hora que tá na festa e todo mundo tá calado. É um bom assunto, aí o cara que usa Black Stories ali. Não, esse jogo é ótimo. Viagem de carro. É, sim, sim. Vai daqui pra Presidente Figueiredo, vai jogando esse jogo. Eu fui jogando da última viagem que a gente veio de Florianópolis pra cá. Pois é. De São Paulo pra cá, na verdade. A gente veio jogando Black Stories no avião. Só incomoda as outras pessoas. Pouquinha. Ainda mais por assassinato, pra ficar meio assustado. Explica aí o funcionamento do Black Stories. Black Stories, basicamente, é... Você pega uma carta que ela vai contar... Ela tem... Ela é dividida em duas partes. A primeira diz... Conta uma história, mas de uma maneira muito simples. E... Embaixo vem a resposta do que aconteceu. E a ideia é fazer as pessoas ficarem questionando você. Fazendo perguntas que tem que ser respondida com sim ou não. Que vai direcionar elas... Sim, relevante. Ou relevante. Ou relevante, é verdade. É, irrelevante. 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 E pra que as pessoas tentem adivinhar o que aconteceu naquela história ali. Que ficou meio subentendida na hora que o narrador contou. É, tipo assim, eles... Fulano de tal acordou um dia, a cama tava molhada e ele morreu. É, não. Na verdade ele fala assim, ó. E tem um corpo no meio do mato nu. Aí você tem que descobrir o que aconteceu. Por que aquele corpo chegou no meio do mato nu. Aí tu tem que ficar fazendo. Alguém pergunta. Ah, mas ele... Ele foi assassinato? Ele foi assassinato? Ele chegou ali sozinho? Não, assim... Ele era homem ou era mulher? Irrelevante, né? Eu também. É bem quentinho esse jogo. Um jogo que eu gosto muito pra iniciante é um party game bem divertido que chama Double. O Double, ele... Um jogo que tem cinco mini jogos dentro. Então você consegue jogar ele de cinco maneiras diferentes. As regras são bem simples. Todas as cartas tem um desenho em comum. Então numa carta a gente tem desenhado, por exemplo, um sol, uma zebra, um alvo e uma flor. E essa flor tem outra carta. Só que não na outra carta tem a flor. Na outra carta tem um fantasma e tal. Todas as cartas tem um elemento em comum. E aí os cinco mini jogos é, por exemplo, você tem que achar o elemento em comum e jogar na mesa. E quem se livrar das cartas primeiro ganha. Então é um jogo party game que ele é fácil de jogar. Tipo, dá pra você jogar com criança, com a galera. E tipo, é bem divertido. É um bom jogo pra início também, o Double. Acho que é um bom... Bom, isso também é o Resistance que tu comentou até lá, né? Eu acho o Resistance um pouco mais complicado. É, exato. Porque ele também envolve uma mesa grande, assim, pra você conseguir jogar ele bem. Ele envolve uma mesa de pelo menos, tipo, dez pessoas. É, e pra conseguir jogar ele legal tem que ser bastante gente, é. Você joga quanto mais gente, melhor. É. Eu joguei com dez pessoas? É. E ele tem umas tensões, assim, bem legal. Eu achei bem simples, assim. Pra quem não sabe, é um jogo que... É assim que você tem que fazer missões. E aí as missões são divididas entre... Ah, pra essa missão vai três pessoas, pra essa missão vai duas, pra essa missão vai quatro. E existem dois dessas pessoas que são espiões, né? E aí todo mundo vai decidir quem vai nessa missão. Então, tipo assim, aqui nós temos quatro pessoas. Ah, vai o Thiago e o César. E aí essa missão pode dar errado ou pode dar certo. Mas se uma pessoa diz que essa missão deu errado, ela vai dar errado. Não vou fazer assim, se eu não me engano. É, ela... Vai falhar. Se uma pessoa falha a missão, a missão já tá perdida. Isso. Então, ele só pode dizer que falhou a missão se for o espião. Que ele pode dizer que falhou ou não, pra não ser descoberto. É um jogo de blefe, assim, né? Exatamente. E então a gente vai, através de... Eu tive erro de atuação, porque aí às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não sou. E tal. Não, a gente acha que você é. É, ela tem que dizer que não é. Então vai ficar esse joguete, assim, então é um jogo não só no tabuleiro, mas também na lábia. Eu sou muito boa nesse jogo, porque eu sou uma pessoa muito filha da puta. E eu sempre a pessoa falo... Não, teve uma vez que eu joguei com uma amiga minha que ela ficou muito brava, porque eu era espiã e eu convenci todo mundo na mesa que era ela. Eu ficava, cara, a Gisele, é a Gisele. Ela, para com isso, não sou eu. Eu fico de forma revoltada. Aí, com volta aqui de momentos passados, né? Tu fez isso cinco anos atrás? Eu acho que o jogo... Devia ter uma classificação de jogo chamada... Tem que ter maturidade pra jogar. Tem, tem. E esse jogo, quando você joga em casal, é muito complicado. Porque, assim... Eu não posso jogar esse jogo com meu marido. Porque eu olho pra cara dele e falo assim, Diego, você é espião? Ele, para, cara. Não dá, a gente se conhece muito. Eu tô olhando o seu olho, sabe? Tipo, não dá. Jogar com gente muito competitiva, às vezes, é meio chato, né? É. Isso define... É, o nome é vida, isso, tá? Eu já tive algumas brigas com a Jéssica por causa de jogo de tabuleiro, porque ela é muito competitiva. É complicado, porque eu sou uma pessoa bastante competitiva. É, eu sou muito boa. Eu sou muito competitiva. E eu sou muito, assim, de a regra é desse jeito e a regra tem que ser seguida. Não existe regra das ruas. Fica puta de perder. Fica puta de perder. Porque, assim, por exemplo, o King of Tokyo, às vezes você compra algumas cartas que seu monstro vira um super monstro. E aí, tipo assim, agora eu posso jogar um dado depois, agora eu posso comprar mais três cartas, agora você me dá uma energia sua e eu fico assim, ô, filha da puta. Todo mundo quer jogar. É, eu fico brava e eu sei que eu vou perder e eu fico nervosa, entendeu? Se não ela tá aqui, não jogar com a Jéssica. É, não, eu sou um pouco competitiva. Então eu nem queria jogar a Ditch Horror mesmo. Mas a Ditch Horror é cooperativa, é cooperativa, então não tem problema. E às vezes é por isso que eu prefiro jogar jogos cooperativos com pessoas. Igual como é que tu puxou, então, jogos cooperativos, que são aqueles jogos que não rola isso, por exemplo. Porque dá todo mundo junto, ou contra um jogador específico, ou contra um inimigo em comum, que talvez tabuleiro. Qual é o melhor que você acha? E o Zubside, né? Ah, eu falo do Zubside também, cara. O Zubside, apesar de ter uma caixa gigante, ele é um jogo bastante simples. É aquele jogo que dá um trabalhinho pra você organizar mesmo, mas quando começa é um jogo muito fácil de você jogar. Ele é bem divertido também, então pra jogar cooperativa... É, é muito tenso. Você não se preocupa que vai tretar com alguém da mesa, porque é todo mundo contra o tabuleiro. Sim. E é muito divertido, cara. E ele não é monótono. Cada jogo pode ter uma missão diferente. Então, o jogo já vem com um manual que vem, eu acho que são 10 missões, né? Sim. Mas você pode entrar na internet e vai ter centenas de missões que a galera cria, customiza e libera e dá pra jogar em casa. Enfim, massa. Ele é um jogo que não tem só um objetivo final, né? Você tem um jogo aí que você consegue jogar, por exemplo, 10 vezes, você tem grupos de amigos diferentes, você vai jogando cada um com a mesa, é bem legal. Acho que a mais vezes que eu joguei uma vez foi que eu tinha que pegar três pacotes que estavam separados no mapa, assim. E esse foi bem estratégico. Eu joguei um de abrir o portão, tinha que abrir o portão pra poder sair, esse foi bem legal também. É muito bacana a missão e tal. E o legal também dele é que é de zumbi, lógico, né? Pelo nome, sobre o site. Ele tá na categoria também de todo mundo, então, tipo, acho que esse que eu comentei, Last Night on Earth, também é de zumbi. E tem um outro que é um grande frio, como é o nome? Dead of Winter. É, Dead of Winter. É, que ele é bom, é bem legal também. É legal, é bem divertido. Mas ele é meio difícil, o Death of Winter, ele é... É mais complicado ainda? Ele é mais complicado, eu acho. De se vencer, ele é complicado. Ah, sim. E o... Lembra que a gente jogou e a gente jogou junto. É, e alguém se deu bem nesse jogo. Não, todo mundo se fudeu. Todo mundo se fudeu, né? A gente abriu uma porta lá que tinha um monte de zumbi e todo mundo foi comido. Eu lembro que eu fiquei muito puto com a Elan, não lembro porquê, acho que ele me sacrificou, me fudeu de alguma forma. Eu não lembro o que foi. Eu não lembro também. E tem histórico, né? Algum RPG que vocês jogaram também que ele fez isso? Uma parada assim. Não sei, eu não lembro. Ele é muito assim, ele é pragmático, mas ele não tem muito coração, entendeu? É. Ele vai fazer o certo. Foda-se quem tiver que sofrer por causa disso. Vai fazer o certo. Vai ele. Vai ele. E o legal do zumbi site também é que ele tem a questão do barulho, né? Então, às vezes, é legal porque... Ah, às vezes... Ah, cara, vai pra esquerda ali, faz barulho pra todos os zumbis em sua direção e a gente vai aqui pra direita fazer a missão. É. Então, é bem cooperativo mesmo. E também tem a questão do nível. Então, às vezes, um personagem é melhor que os outros mesmo, joga melhor e tal. Aí, subir de nível, todos os zumbis também sobem. E aí, fica difícil pra todo mundo. Então, tem que também ter esse controle. Cara, não posso nem matar mais ninguém, senão vai subir de nível, deixa o fulano matar e tal. Uma super equilibração, você ganha umas habilidades extras também, né? Uhum. E, dependendo de algumas expulsões, quando tu sobe de nível, tu consegue pegar umas armas mais fortes. Ah, bacana. Isso é bem massa. E é legal também que dá pra jogar sozinho também, né? Dá pra jogar sozinho. Uhum. Isso que é legal. Você já jogou sozinho, César? Caraca, isso foi lá vai longe, César. Já. 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 Joguei uma partida de 45 dias. Tava montado até hoje lá no quadro. Eu fiz no chão da casa. Eu tenho uns uns sites só pra eu jogar sozinho. Eu fiz toda uma civilização. Fiz no chão da casa, igualzinho na cidade de Manaus, que tá louco. Sabe aqueles caras que montam um trenzinho no porão, né? Que não deixe o filho brincar, né? Um cooperativo que eu gosto bastante é o Mysterion. Ah, esse que tá aqui em cima. É esse que tá aqui em cima. É, na verdade, o meu jogo favorito. Eu acho que é o melhor jogo que eu tenho, sim. E o Mysterion, ele é uma mistura de detetive com Dixit. Houve um assassinato numa mansão. E toda vez, todo ano, no dia 31, que é o dia das bruxas, né? 31 de outubro, o espírito que foi morto na mansão aparece pra tentar fazer descobrir quem que foi o assassino dele, onde ele foi morto e com o que ele foi morto. As pessoas que estão jogando na mesa são os médiuns convidados pra falar com esse espírito. E uma pessoa é o espírito e ela quer ser descoberta. Mas o espírito não fala e aí o que ele recebe pra falar com as pessoas são cartas iguais as do Dixit, que são cartas psicodélicas, né? Então, no primeiro momento, você tem que descobrir quem o matou, depois que lugar ele foi morto e com o que ele foi morto. No lobo e no cadelabro do seu mortado. É, tipo isso. Só que cada médium tem um suspeito diferente. E no final, desses suspeitos dos médiums, só tem um assassino. Então, o objetivo final é com que todos os médiums se unem, se ajudem, pra descobrir quem foi o assassino final, de acordo com os que foram selecionados. É bem legal. E ele é um jogo que não dura tanto tempo, dura de uma hora e meia, mais ou menos, no máximo, assim. Eu chuto 42 minutos. E é um jogo que, assim, quem é... Tá ali, né? Mas ele dura um pouquinho mais que a mesa dele é chata de montar também. E... Ele é um jogo que ele é bem divertido, porque quem são os médiums tem que ficar conversando e, cara, não, acho que o seu é esse, acho que o seu é aquele. Ah, mas essa carta tem verde, aquele ambiente tem verde, acho que é isso, né? Então, é bem legal. Tem comparativo, né? É, mas quem é o fantasma também é bem legal, porque você não pode falar. E aí as pessoas dizem, não, eu tenho certeza que é esse. Aí você fica assim, ô, filha da mãe, não é esse, é o outro. Tipo, é bem legal. Bacana, bem interessante. Eu trouxe um aqui, que é o My Sin Mystics, que ele é um jogo muito bonitinho, que é sobre uns ratinhos. Ele é um jogo em formato de livro de história. Tipo assim, ele vem com um livrinho de história mesmo. Tu lê um capítulo do livro de história e aí tu vai jogar... meio que o que acontece depois. Tipo, ele te dá uma introdução. Por exemplo, o jogo é sobre um rei que casa com uma bruxa. Essa bruxa, ela é muito má e ela transforma vários seguidores fiéis desse rei. Tipo, que agora estão seguindo o príncipe, que o príncipe sabe que ela é uma bruxa, uma filha da puta. Ela transforma alguns deles em ratos. Então, eles são transformados em ratos no meio do castelo. E aí, pra combater esses ratinhos, ela transforma alguns capangas delas também em ratos menores. Só que eles são ratos macretos, assim. E aí, o jogo é... A aventura deles, andando nesse castelo, que agora é gigante, né? Tipo, enfrentando, tipo, o gato, sei lá. Dentro desse tabuleiro que cada... Tu tem diferentes tabuleiros, porque cada capítulo é num lugar diferente do castelo, né? Então, tu tem que, meio que, completar a missão daquele capítulo pra poder avançar pro próximo capítulo. Então, ele é um jogo de capítulos. Tipo, uma vez que tu termine todos os capítulos do livro, meio que o jogo morre. Mas... Mas tu pode jogar ele diferente. Tem, tipo, de outros modos de jogo diferentes, etc. Cada jogador controla um personagenzinho, que é um rato diferente. Tem habilidades diferentes. É tipo uma parezinha de RPG, entendeu? Tipo, tem um que é um ranger. Tem outro que é um mago. Tem outro que é um... Que cura, sabe? E é muito bonitinho as miniaturas. Ele é bem divertido, assim. E ele é totalmente co-op. Tipo, todos os jogadores precisam se ajudar pra derrotar os inimigos daquele cenário. Pra poder avançar, sabe? É bem legal, cara. Eu gostei desse jogo. Tem um jogo co-op que é o Senhor dos Anéis Card Game. Ele diz que é card game, mas na verdade ele tem um tabuleiro, assim. Tipo, um tabuleiro mesmo, com várias peças, assim. E é um jogo co-op. É um jogo pra dois jogadores. Tu pode jogar sozinho também, ou com dois jogadores. Vocês controlam a galera... Os heróis do Senhor dos Anéis, né? E vocês tem que derrotar as trevas. Tipo, ele tem várias missões, assim, pra serem feitas. Eu só joguei esse jogo umas duas vezes e eu não lembro muito bem das regras do teu funcionamento. Eu lembro de ter gostado. Principalmente pra ele ser co-op. Tem um jogo que eu gosto bastante. Ele é um card gamezinho também. Ele é um jogo que você começa co-op e no meio do jogo rola umas tretas e todo mundo pode brigar um com o outro. Que é o Jolly Roger. Então, é um joguinho, como o Jolly Roger diz, é um joguinho de pirata. Onde todo mundo tá num barco. E a ideia é você ir em alguns lugares pra saquear ouro. Então, a galera vai, saqueia e cada um fica com uma parte do ouro que é dividido pelo capitão, pelo contramestre que fica do lado do capitão. Só que no meio do jogo pode rolar um motim. Ah, legal. Então, o cara que fez um motim, o capitão já pode ficar puto. Aí na hora de distribuir o ouro, ele não vai dar mais ouro pra esse cara. Pô, esse cara foi escroto comigo. E é bem interessante. Qual o objetivo do final, assim? Tu terminar com mais dinheiro? É, terminar com mais dinheiro. E se tiver motim, tu pode pegar a moeda da galera que tá do lado do posto. Ah, esse aqui incentiva os motins, né? Sim, isso. Bem legal. E é daquele tipo de jogo que quanto mais gente jogar, melhor. Melhor, né? É. Qual o jogo? É o Jolly Roger. Qual a outra categoria que teria de jogos, tabuleiro? O pra ferrar o amiguinho? É o jogo que termina amizades. O jogo que termina amizades, tá. O jogo que a galera fica puta. Olha, um clássico, mas não é um board game. Mas um clássico jogo de fim de amizade é o Uno, né? Sim. Que todo mundo conhece e tal. Boa, mais dois. Mais dois. Aí depois vem um filho da mãe e um mais quatro. Termina amizades. Não é um board game, né? Acho que é o Culp. O Culp é um jogo que termina amizade. Como é que é esse? Fala aí, Duque. O Culp, ele é um jogo de... Você tem influências na sua mão e cada uma exerce uma função. Então, por exemplo, o Duque compra três moedas, o assassino mata pessoas, a Condessa tem outra função e tal. E ele é um jogo de blefe. Então, não necessariamente você tem a carta que você tá falando. Então, eu posso falar assim, olha, eu sou o Duque e eu quero três moedas. E aí, a hora que eu vou pegar três moedas, o César vira pra mim e fala, eu duvido que você tenha o Duque. E aí, se eu não tenho o Duque, eu perco a carta. O objetivo é você terminar com as suas influências na mão. Só que é muito filho da puta, porque assim, o cara tá tipo ali, afirma, não, eu sou o Duque, eu tenho três moedas. E o cara, não, você não é, não é, e não, eu sou, e tipo, pô, eliminado. E você pode matar pessoas, ele é um jogo bem divertido e é um jogo bem de filha da puta, assim. Tem que saber mentir, né? Tem que saber mentir ou você tem que falar a verdade o tempo todo, né? E se ferrando, porque... Não dura muito em Brasília, falando assim. Mas tem que saber mentir. Não, dura bastante em Brasília. Fazendo o golpe, falando a verdade. Porque tem que saber mentir. Tem que saber mentir. Tem o que... Eu gosto muito desse jogo, mas ele é um jogo, tipo, ele é voltado realmente pra tu ferrar teus amiguinhos, que é o Munchkin. Que é, cara, eu adoro esse jogo. Eu acho ele extremamente divertido, extremamente engraçado, assim, porque ele é um jogo com muito bom humor. Porém, o objetivo dele é sempre tu ferrar teus amigos, assim. Tu tem... Ele simula, são vários aventureiros entrando numa dungeon. Toda rodada, alguém tem que bater na porta da dungeon e aí aparece um monstro e vocês têm que brigar com esse monstro. E aí tu ganha tesouros, ganha equipamentos, etc. Só que tu não quer que os teus amigos vençam o monstro. Tu precisa impedir ele de vencer o monstro. Mas, assim, se eles vencem, todo mundo ganha? Não. Não, só ganha quem matou o bicho. Quem matou o bicho. É porque cada rodada tem um monstro. Ah, entendi. Tu pode ajudar o teu amigo. E os dois ganham? Porque, tipo, o objetivo do jogo é tu chegar no nível 20. Ah, tá. Tu tem que subir de nível. Cada vez que o teu amigo mata um monstro, ele sobe de nível. Então, tu não quer que ele faça isso. Ao mesmo tempo, às vezes, tu faz meio que um co-op com o teu amigo porque, pô, eu te ajudo a ganhar... Porque tu pode ajudar ele a ganhar do monstro. Tipo, somar tuas forças com ele. Só que toda vez que tu faz isso, tu pede alguma coisa. Pô, eu te ajudo a ganhar desse monstro se tu me der todos os tesouros que ele dropar. Aí ele pode aceitar porque ele quer ganhar nível. Mas, ele vai ter que dar os tesouros pra ti. Só que, Tom, tu vai ter que ir administrando. Porque, às vezes, tu vai ajudar o cara. Às vezes, tu vai ferrar o cara. Vai jogar uma carta que torna o monstro muito mais poderoso. Vai tornar uma carta que faz ele perder arma, entendeu? E todas as cartas são divertidas porque elas são muito bem humoradas, assim. Tipo, são sempre cartas zoeirinhas, assim, engraçadas. Eu acho um jogo muito legal, cara, romântico. E ele é um jogo acessível. Ele não costuma ser caro, né? Porque ele não é um jogo tão grande. É, eu acho que ele tá saindo uns 120, 150. Sério? Tudo isso? Acho que menos. Achei que era menos. É a crise. É. Eu lembrei de um... Mas o governo do Bolsonaro vai resolver isso. Vai resolver. Vai acabar. Tem mais vagabundo. A mamata acabou. É. Tem um... Falando em Bolsonaro... Tem um... Tem um... Tem um... Que chama Sim, Mestre das Trevas. Eu lembrei desse jogo que ele é um jogo de ferrar um amiguinho porque uma pessoa da mesa é o Mestre das Trevas e aí o Mestre das Trevas dá a missão para os duendes dele e os duendes têm que contar a história porque que eles não realizaram a missão. Então, vamos supor que eu sou o Mestre das Trevas e eu viro meus duendes. Eu mandei vocês buscarem a Pedra do Infinito para mim e vocês não conseguiram. Por quê? E eu quero saber por quê. E aí os duendes ganham cartas na mão de personagens ou de lugares. Por exemplo, tem o Lago Amaldiçoado, a sereia... Olha, eu não consegui porque o Tiago me mandou ir e joga a carta no Lago Amaldiçoado. E quando eu cheguei lá tinha a sereia... Aí o Tiago, não, não, não. Não foi isso, não. Eu mandei você ir não sei onde com a carroça mágica. E tipo, cara, é ilegal porque você sempre joga a culpa para o outro. E aí o Mestre tem as cartas de olhares. E aí se ele acha que você não está mentindo legal, ele te dá uma carta de olhar. Então, olha, você recebeu um olhar feio meu e eu acho que a sua história não está bem contada. E aí quem ganha fica por último, é o melhor duende, né? Mas tipo assim, como é que o Mestre decide... Ele vai julgando a sua história, ele é o Mestre da Mesa. Então ele faz o que quiser. É, ele é o Mestre da Mesa. Só que você tem que ser bom em não se ferrar e ferrar o amigo. Então, por exemplo, se você falar assim... Não, eu mandei a Adreia. Não, 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 não. Eu posso te cortar, entendeu? Você não me mandou em lugar nenhum. Eu fui e aí eu jogo a carta falando onde eu fui. Mas aí o Mestre não gosta de te foda-se. Não, é tu mesmo. Olha lá. Não, mas aí a gente tem uma coisa que chama, né... Ética. Vida adulta, ética. Bom senso, né? Bom senso. É muito divertido esse jogo porque as histórias que a gente inventa são bem mirabolantes. E você sempre culpa a outra pessoa. Nunca é culpa a sua. Sabe, é que nem o governo mesmo, né? É, eu tenho uma hora que você joga a carta e fala, não sei, foi o Lula que criou. Já viu o mensal. Mas e o Lula? Não roubou muito mais. É a carta hospital, né? A carta hospital. A carta Albert Einstein. Aí no final é o Fux dando fogo, né? Expensão, mas acabou. Joguinho de treta. Eu vou reforçar de novo o Game of Thrones porque... É bem treta. Eu tenho uma prioridade pra jogar. É, eu joguei e dei uma discussãozinha, assim. O objetivo do jogo, basicamente, é você conseguir o maior número de castelo ou fortaleza. Tem que ter no total de sete. E o jogo, ele fala que você pode fazer aliança com pessoas. Só que é meio que muito difícil você conseguir os sete castelos fazendo as alianças. Porque uma hora você vai ter que trair coleguinha. Trair alguém, né? E como todas as pessoas... E porque as outras pessoas também querem os sete castelos. Todo mundo tá querendo ali. Toda aliança é duvidosa, né? Tu vai e fica assim, filho da puta, vai encontrar a minha a qualquer momento. Tipo, a atenção da série você tem no jogo também. Sim. Eu sei que eles levaram muito bem isso. Isso. E o lance é que todas as ações, elas são viradas de cabeça pra baixo. Então tu pode estar mentindo. Ah, Thiago, a gente tem uma aliança aqui. Ele tá de cabeça pra baixo. Na hora de desvirar, eu tô atacando ele. Ele não tava se defendendo. Porque ele tava confiando em mim. Caraca. Eu lembrei, desculpa. Então é um jogo que tem que ter maturidade. Senão os coleguinhas ficam com raiva e não jogam mais com a gente. Tem maturidade. Quando eu lembro o nome, eu pesquisando aqui, não achei. É um que você tem 20 locais. 20, 25 locais. Eu ainda vou tentar lembrar o nome. E aí... Todo mundo tá jogando. Também não importa o número de pessoas. 2, 5, 10 pessoas. Uma das pessoas não tá lá. E o resto recebe a carta. Vou dar um exemplo. Então tipo assim, todo mundo tirou o local navio. Você recebeu o cozinheiro. Ele recebeu o camarelo, sei o que. E ela recebeu a... Meu Deus, eu tô esquecendo o nome disso aqui. Pilota. Capitão. Capitão. Pilota o navio. O piloto de navio. Piloto de navio. E aí o seguinte. Esse cara não sabe. Eu pego a carta, só que eu não sei quem eu sou. Eu recebo espião. Tipo espião. Tipo, o cara não devia estar lá. Certo. Só que eu não sei qual local. E você... A gente vai conversar depois. E você vai começar a conversar tipo assim. E é difícil trabalhar aqui, né? Aí o Thiago vai dizer. É meio complicado. Meio quente onde eu trabalho. E é quente? E aí perco... E eu não vou saber. Eu vou tentar pegar no contexto. Entendeu? Então tipo, vou olhar assim pra bandeira. Tipo, ah... É... Ela fala assim, meio enjoado, né? Quando a gente trabalha aqui. Aí eu... Sim! É bem enjoado trabalhar aqui. Não sei o que. E você acha que é... Piora na temporada? E aí tem vários locais que eu posso chutar. Mas eu não... Se eu chutar errado, eu perco. E todo mundo tem que saber quem é que tá mentindo. Então vai ficar nesse negócio tipo... Ah, eu acho que é ele. Porque você vai tentar falar de alguma coisa... Que só quem realmente sabe onde é... Saberia. Entendeu? Então é um jogo de treta, assim... Descobrir o que a pessoa é... E a pessoa vai ter que fingir... Que ela tá sacando tudo que tá sendo conversado ali. Entendeu? Então é meio de conversa. Porque eu realmente... Não vai acabar com esse jogo, eu esqueci. Mas é... É bem legalzinho. Eu assisti hoje um episódio de Seinfeld. Que o George Constanza... Ele recebe um... Uma tarefa pra fazer do chefe dele. Só que ele não ouviu a tarefa. E o chefe dele já tinha brigado com ele que ele não presta atenção. Então ele não pode perguntar o que era pra ele fazer. Quase isso. Então ele fica fazendo um milhão de perguntas relacionadas... Pra ver se ele descobre o que é que ele tem que fazer. Tipo, mas chefe... Qual seria a melhor forma de começar a fazer isso? E como assim começar? Tu não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí ele... Caralho, então eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele vai lá no outro departamento... Aí ele faz o cara do outro departamento ligar pro cara pra saber... Não, eu vim fazer tal coisa. Pode ligar pra ele aí e pergunta o que é que é pra eu fazer. Aí o cara liga e não fala pra ele. Tipo, tá, mano. Eu já entendi que tu tá certo. Não precisa ficar humilhando. Tipo, ele vai fazer um milhão de subterfúgios pra descobrir que caralho ele tem que fazer. Acho que é tipo isso daí, né? Exatamente. Fingir que sabe o que tá rolando sem saber nada. O meu nome do jogo é Seinfeld, né? Constanza. Jogar o verde, chama Grinho. É, jogar o verde, já também. Acho que a gente podia fazer uma categoria tipo 880, assim, sabe? 880. É, tipo, que é um jogo que você pode jogar tanto com criança quanto com, tipo, medo de amigos. Ah, eu tô 80 de idade, né? É, sabe, tipo... Achei que eu odiava ou gostava. É, também achei que você gostava. Deixa eu ver, eu consigo pensar no Digsit, porque é um jogo que ninguém precisasse nem saber ler. E qualquer velhinho consegue jogar também, então... Eu acho que eu só consigo pensar nele. Gdama. Gdama, jogo de qualquer... Eu gosto da imagem e ação pra eles, assim, tipo, é bem família, assim, que é tipo... Mas daí depende do velhinho, se ele não conseguir levantar pra fazer... É, mas tem imagem e ação, né? Conhece que é a academia? Academia. Academia é legal também. Academia é um que você... Isso é um jogo? É. Ah, eu já odiei, desde o nome. Não, é bem legal, é bem divertido. Mas academia de letras, né? Academia de... Ah. Você diz uma palavra, ninguém conhece, assim, uma palavra bem complicada em... Rádio, chupro, daldar. Isso. É. E aí, você tem... Mas é palavra inventada? Eu inventei? Não, não, não. São palavras difíceis do dicionário, sei lá. É, e aí vai vir já com... Quem recebe vai vir já escrito qual é significado correto. Certo. Só que aí cada um de nós vai ter que escrever um fake. O que a gente acha que... Ah, tá. Tem que inventar um fake. É, ou tentar chutar. Tipo, instrumento, agrícola, sociedade média. Isso, exatamente. Ou então, ato de bocejar à noite. Isso é uma coisa bem boba. E aí, tipo, cada um vai fingir ou tentar acertar. Acertar, ganhar mais pontos. E se fingir, depois vai ter uma votação. Então, a pessoa vai ler. Tu conseguir enganar os outros. E tentar enganar. Ah, tipo, o Dixx. É Dixx. Legal, legal. Exatamente. Tentar receber o... A melhor enganação. Divertido. Eu acho que eu ia me dar bem nesse jogo. Porque eu adoro inventar coisas. Ah, ele é bem legal esse jogo. É, bem legal. O que peca só é quem vai ler e não conseguir ler tua letra. Ah, é. Porque se a pessoa que tá lendo deu uma engasgada, já sabe que... Ah, é fake. É. A gente pega uma máquina de escrever. Nossa. É bem legal esse. Mas é antigo, eu acho. É um daqueles... Ah, Liel, eu acho que ele é daquela leva dos jogos clássicos dos anos 80, assim, né? É bem legal também. Eu acho que qualquer um serve. É bem legal. Ah, eu vi um jogo essa semana. Que é a K-Poker. Não, não, que eu achei bem interessante, que chama Duelo de Gerações, que é um jogo que faz... Ah, nossa, eu já vi. É, eu vi. Eu já vi a caixa, eu acho que eu já vi. Eu vi a caixa e eu achei interessante, que ele é um jogo de perguntas e respostas, tipo um passa-repassa, igual tinha o jogo do passa-repassa. Sim, sim. Só que ele é de gerações diferentes, pra jogar, tipo, sei lá, avô e netos, ou pais e filhos e tudo mais. Então, tem perguntas, por exemplo, ah, quem foi a cantora que lançou Like a Virgin? E aí, talvez essa galera de 13, 12 anos, não sabe quem é. Não sabe quem é Like a Virgin. E a gente que é mais velho sabe. Só que aí saiu umas coisas, ah, qual é o nome da banda de K-Pop mais famosa, daí eles sabem e a gente não sabe. Ah, é legal. Então, eu achei divertido esse jogo de perguntas e respostas, assim. Isso é uma boa pra jogar com... Só que vai ser sempre isso, tipo... Ah, eu não sei. Eu não vi quais os objetivos finais do jogo, tipo, qual geração ganha, você tem que andar no tabuleiro. Mas eu achei divertido que é um jogo que você pode, por exemplo, jogar com criança e jogar com... É, legal. É o CaixaBank. É o melhor exemplo, na real. É, jogo de gerações. Tá, jogos que vocês odiaram. Cacassone. Ah, não, não odiei, vai. Não odiei Cacassone. Não, pode ser sincera. Tá, tem um jogo que eu fui seca comprar, enchi o saco do meu marido pra comprar, porque a gente escolhe jogo junto. Como é caro, a gente não... Nós dois queremos esse. Nós dois... Mas esse eu enchi o saco pra ele comprar e o jogo era uma bosta. Chama Pablo o jogo. Nossa, é bom o jogo. E o quê? Não é do Pablo Vitale. Tem que adivinhar a música. O Pablo, ele é do Qual é a Música? Ele é um jogo musical. Sério. Eu falei zoando. E eu achei se encarar no jogo. Eu sou, eu gosto muito de música. Pablo, Qual é a Música? E veio um cara, assim, com quatro íris pintados. Não, mas ele é um jogo de música. No Spotify foi só sete segundos. Descove aí. Ele é um jogo de música de você montar letras de música. E aí ele falava na capa que era sobre... E eram músicas bem populares, tipo Evidências, Vando, coisas bem populares. E como eu gosto muito de música, eu falei, pô, eu queria investir. Mas, na verdade, você sai com uma gama de cartas e tem gama de carta na mesa. E você precisa formar letras de músicas que todos conheçam com aquela gama de cartas que você tem na mão e com a que tem na mesa. Então, sei lá, se tá escrito na sua mesa amor e ali tá calor, aí você tem que pegar o amor, é o calor e as cartas vão te dando ponto. Só que é uma merda. Porque imagina, você tem, tipo, na mão casa e ali você tem, sei lá, escrito na mesa cachorro. Bunda. É, você bunda. Tipo, você não vai fazer nada com aquilo. E aí tem vezes que você fica com um, né? Ah, faz um funk, qualquer funk. Não, mas você não pode inventar a música. Ela tem que ser uma música que existe, entendeu? Esse é o problema. E às vezes você acha que você consegue montar e não consegue. E eu achei que era mais uma coisa, tipo, de disputar quem sabia cantar. Uma coisa meio qual é a música mesmo. Tu queria o karaokê. Eu queria qual é a música, com o Silvio Santos falando, Pablo, qual é a música. Foi caro esse jogo? Foi 79, eu acho, esse jogo. Eu fiquei muito decepcionada. É um jogo que tá lá jogado em casa, que a gente nunca mais jogou, assim. E a gente achou tão ruim o jogo, que a gente pegou e inventou uma regra nova, que se você tirasse a palavra, você tinha que cantar uma música com aquela palavra. Ah, isso é melhor. E aí passava pra mesa toda cantar uma música e o que não cantasse saia eliminado. É, melhor, é melhor. E aí, tipo, a gente reinventou uma regra nova, que tão bosta que o jogo era. Desculpa aí, fabricante, pessoa, criou, mas é ruim. É do SBT, né? Foda-se, o Silvio Santos safado. É, exato. Ele é, é verdade. Pois é, então foda-se. Mas o Correia Música era um bom programa. Eu gostava. Ok, ok. Ok, ok. Não sei, que odiei. Teve esse aí do Cuchul, que apesar de eu adorar o assunto, eu não aguentei o jogo de seis horas, que eu jogava um minuto e esperava quinze. Então eu não aguentei. Mas, só isso. Eu ainda não peguei um jogo que eu odiei, mas teve um que eu... Porque eu não sou um curto, né? Teve um jogo que durou quinze minutos e achei uma bosta. Teve um jogo que eu vi um hype muito alto, que foi Crossmaster, Arena Crossmaster. Ah, esse jogo é legal, cara. Ah, não gosto, não. É tudo divertido. A Arena é um que tu te enfocou na capa. Isso, eu acho esses bonequinhos lindos, cara. Tu joga tipo um fangozinho, assim. É muito bonito o jogo, cara. Joga muito bonito mesmo. Os bonequinhos são maravilhosos. Eu vi bonequinhos muito bonitinhos. Mas não me pegou, sabe? É da Galápagos ele, não é? Ou não? Acho que não. Porque quando eu comprei o Mistírio, eu ganhei um bonequinho dele e joguei fora. Nossa! Eu li as regras, eu li o jogo, li os reviews, eu falei, ah, não. E a proposta eu achei muito foda, eu falei, porra, é tipo Final Fantasy, porque você tem um range onde você pode estar e você pode atingir o outro e tal. Eu também, o cara foi com a expectativa lá em cima. Caralho! É tipo Final Fantasy. É os jogos pra tu dominar. Final Fantasy, chegou lá o Final Fantasy do celular. É o que passa na propaganda. É tipo Tactics, que você tem umas quadratinhas ali, você pode mexer e tal. Aí, porra, fui pilhadão, aí que eu não fiz jogar, não me pegou, assim. Foi muito chato. Ah, eu achei divertido. Não, é, ele tem uma Tactics, mas... Eu não compraria, porque é um jogo pra rico. É jogo pra rico, é. Porque você compra o jogo, o jogo é caro, e aí você compra os bonequinhos. Mas ele vem, tipo, com dois bonequinhos, e aí tu compra os bonequinhos por fora, e aí, tipo, assim, 50 reais o bonequinho. Quer dizer, os 50 reais os bonequinhos básicos, aí se você tem edição especial e é ainda mais caro, se o seu boneco é ainda mais caro. Passa o preço. E as pessoas ficaram muito revoltadas, porque eu fiquei sabendo que o boneco eu ganhei era uma edição especial. Nossa. E eu fui embora. A questão do Nes, que você tava comentando lá do War of the Rings. E aí tem uma edição que é mil dólares. Nossa. Vem 200 bonequinhos. É tudo pintadinho, né? Pintadinho. Pintado à mão e tal. Pintado à mão e tal. Parece ser... Ah, tem jogos que valem, assim. Não, não, é. O trabalho final vale. Só pro César aqui. Quer dizer... É, quer dizer, se você tem mil dólares... Se você tem mil dólares, vai. Tem que pensar que compra só lá. Então mil dólares lá e tipo, sei lá, mil reais. É tipo mil dólares. Quem que não tem mil reais pra comprar um jogo? Ok. O PT acabou com a minha vida. Antes eu comprava jogos mil e mil dólares. É, agora eu não consigo mais. O PT acabou com a minha vida. Não posso mais falar o que eu penso. Eu sempre gosto, assim, dos jogos que eu jogo, assim. Teve uns que eu menos gostei, mas nada, tipo... Tem uns que eu fico apaixonado. Por exemplo, o Cup foi uma primeira vez que eu joguei. No outro dia eu fui atrás. E quando chegou aqui em Manaus, eu comprei. Assim, antes mesmo de colocar preço no... Eu gostava muito. Eu tô esperando abaixar desde que eu joguei. Desde que lançou. É. Continua esperando. Três anos atrás, né? O Subside tá quanto? Tá uns 400? Eu já cheguei a ver 320. Mais barato que eu vi. Esse Green Horde aqui, ele tem a venda normal, assim? Tem. Tem? Tem loja aqui em Manaus que eu já vi. Ah, é? É na leitura que tem, às vezes, geralmente. Essa caixinha aqui que tu não acha. Pra quem não tá vendo, mas eu tô acaricendo a minha caixinha da Horde Box, que é a do Kickstarter. É uma caixona maceta, na verdade. Caixinha você deu certo, né? O Subside começou no Kickstarter. Ele pediu 40 mil, se não me engano. E ele conseguiu 800 mil, comparando esse nível primeiro. Esse aqui, eu acho que ele conseguiu já na faixa dos nove dígitos aí. Caraca. Foi muito grande. É, eu tenho um que é de Kickstarter, mas eu não comprei no Kickstarter. Eu tenho o Space Cantina, que é um jogo brasileiro. E ele também, no Kickstarter dele, o pacote completo, acho que o jogo custava 1.300. Só que um dos personagens do jogo, você podia personalizar com você. Então, ele fazia pra você um dos personagens. É um jogo de... As cartas são personagens. E aí, por exemplo, como é um Space Cantina, são personagens da cultura pop, só que com do espaço. Então, sei lá, tem Zig Stardust, que aí é o David Bowie desenhado. É bem legal. Tem o Han Solo, mas todos com outros nomes, né? Sim, é que nem o Subside também, que faz referência a vários personagens. É, e aí é bem legal. O Kickstarter dele foi super bem também. E é um jogo bem complexo, assim, de número de cartas e tabuleiro. Mas tem o Rotacar também, não? Hã? Tem uma carta tua? Não, não tem. Eu não comprei no Kickstarter. Eu comprei depois. Eu comprei ele e a expansão depois. E no Kickstarter, você comprava ele e a expansão, mais a sua carta personalizada. Bem legal. É uma boa maneira, às vezes, de adquirir uns jogos de tabuleiro por mais barato no Kickstarter. Nem sempre, né? Não, depende. Se você quer edição mega, super especial, sim, você vai pagar mais caro. Mas, às vezes, você consegue colaborar com um valor mais baixo e ter o jogo pra você. O Por Favor Não Corte Minha Cabeça foi um caso desses. É muito legal. É muito legal esse jogo. É um party game bem legal. Tem um assassino à solta e você precisa se esconder em alguns lugares e ele não pode te achar. E é um jogo de cartas bem simples. E, por favor, não caixem a cabeça. E ele começou no Kickstarter. Hoje ele é vendido, acho que a 90 reais, mas no Kickstarter dele custava 40 o primeiro. Então, é... Ah, eu tenho aqui só... Acho que pra terminar, que você tem de dicas pra quem quer começar a comprar, alguma coisa do tipo. Tenha dinheiro. Seja... Entrar nessa vida de ser colecionador de board game. É... Cara... Tem... Como é caro, eu sugeriria... Existe a palavra sugeriria? Sugerir... Sugerir... Acho que existe sugeriria. Eu vou sugerir. Eu ia sugerir. Eu vou sugerir. Eu sugiro. Eu sugiro. Eu sugiro. Tentar fazer um test drive antes. Ou contra alguém que tenha o jogo, ou procurar esses... Tipo, aqui em Manaus, a galera do canal continua sempre faz jogo, ou sempre faz evento pra galera jogar. Eles têm bastante mesa... Eles têm mesa semanal também. Ah, legal. Tem alguns lugares, tipo, acho que a leitura tem alguns jogos rolando lá. Então, acho que no final de semana, o pessoal do canal continua, faz mesa. A Ingrid e o... Nicolai. Nicolai. Eles são muito gente boa, cara. Quem quiser jogar com eles, eles são pessoas nada competitivas. Inclusive, a gente convidou eles pra gravar esse episódio, mas o Nicolai não pôde. Tavam viajando, alguma coisa assim. Pois é, experimenta o jogo antes, porque eles são caros. Então, de repente, você vai ter uma decepção, assim. Assiste, se não der pra jogar, assiste pelo menos um gameplay, porque tem gameplay de tudo no YouTube, assim. Tem um canal no YouTube que fazia... É, Bustleu, até o que... Aqueles comediantes... Um dos comediantes era do... Ah, é o cara do olho grandão. Na Estuda. É o Caruso? É, o Caruso, ele é super fã de board games e ele, tipo, é patrocinado por... É, o Caruso faz, mas tem o Estudio também do canal que é com Estudio. Esse canal com Estudio eu acho que fechou. Fechou, não, fechou, mas ainda tem vários vídeos que estão lá ainda. Sim. Ah, tem muito, tem muito canal de board games. Tem. Porém, do que parece, tem um bocado, assim. Mas é bem legal explicar a regra do YouTube e ele é muito bem editado, assim. Eu gostava do Estudio, tipo, porque ele fazia umas piadinhas no meio, assim. Tipo, tirava a pessoa da sala e, tipo, o Big Dwarf falava, ah, não fiz essa ação porque, não sei o que... Eu não gosto de fulano, né, e tal. É, foi bacana. Era bem divertido. É, e também eu tenho um site que é o boardgeek.com, que é americano, mas tem várias comunidades de forma que dá pra tu dar uma pesquisada pra você ver o que a pessoa age no jogo. Tem um fórum brasileiro de board games também que tem vendas e tal, só não lembro o nome. Tá, pro cara comprar. Onde é que ele compra? Aqui em Manaus ou online? Ou pela internet ou aqui em Manaus? Aqui tem ouvintes de todo o Brasil. Aqui em Manaus a gente tem a leitura, vende alguns jogos, só que a gente depende da demanda de entrega. Então chega um dia que você tem lá, tem, tipo, cinco cupi, que você vai no outro dia e não tem mais nenhum. Tem jogos que saem com muita frequência. E a leitura você encontra no segundo andar da leitura. E aqui no Vera Alves tem uma loja que chama... Calabouço. A Calabouço você também encontra. Sim. E eu acho que por aqui em Manaus eu só vi essas duas lojas vendendo. Eu geralmente compro na leitura. Tem... Acho que tem uma outra loja que eu acho que é... Eu lembro se é Taverna Geek, mas é alguma coisa parecida. Ah, também vende, se não me engano. Também vende. Um pouquinho, né? Não tem tanto. É, é uma loja menor, mas também tem board game, você acha? E online eu acho que... Ah, online tem que... Só jogar board game... Mas a Galápagos eu acho que a própria loja oficial deles vende. É, a Galápagos... E esperma promoções porque às vezes, acho que fui na Back Friday, tava com frete grátis, se não me engano. Então é bem interessante pra gente pegar ainda mais pra cá. Tem uma que chama BG Alguma Coisa, que também tem umas promoções boas às vezes. Deixa eu ver o nome certinho aqui antes de falar, peraí. Acho que é BG Express, deixa eu ver. Chinês, né? Não é tipo AliExpress do board game, né? Vai chegar mesmo pra chegar. E a gente tá tudo chinês ainda. Tem uma que chama BG Express, que ela é bem boa, às vezes sai bem em promoções. Mas é brasileira, né? É brasileira. Inclusive o zumbi site tá 261, aqui que eu vi. Manda goza! É, 261... 269,91. Qual? O primeiro? É o... No Rest for the Wicked. Eu queria o Greenhold. E aí eles vendem... Nessa loja eles vendem além dos jogos, tem uma infinidade de jogos. Eles vendem também sleeves, vendem separadores, vende caixa pra levar. É bem legal. É, cara. Outra dica pra quem for entrar nessa parada. Invista em sleeves. Sleeves são pequenas coisinhas de plástico que tu coloca tuas cartinhas dentro. É a versão da capinha do liquidificador, só que pra quem joga no livro tá bom. E sem desenho, né? Porque capinha de liquidificador tem que ter desenho. É a camisinha das suas cartinhas. Pra quem jogou Magic, guardava Magic. Porque é aquilo na... Porque, cara... E, cara, uma dica. Nunca pesquise em preço depois de comprar, que acabei de me ferrar aqui. Fica triste. O quê? Nunca pesquise em preço depois de você comprar o jogo. Acabei de me ferrar aqui. Essa é a dica pra vida. É, mas compra os sleeves. Os sleeves são baratinhas. Os caras já vendem no tamanho certo de cada jogo. Tipo assim, na descrição dos sleeves tem lá os jogos que são compatíveis com aquele tamanho e tal. Ajudam a proteger o seu investimento. Porque o jogo é caro e as cartas de gasto são rápido. Então, coloca a camisinha nisso. Eu tenho uma outra dica boa, que é... Arranje amigos legais que gostam de jogar jogos de tabuleiro. Aí dificultou o dia. Não, é sério. Onde compra? Onde compra? Não, não. Porque, assim, às vezes você gosta muito de jogos de tabuleiro, só que, por exemplo, sua família não gosta de jogar. Sim. Seus amigos não são nerds e eles não gostam de jogar e você vai ficar com os jogos lá parados. Certo. E aí, tipo, você só vai... É real, né? É, não é. Porque, por exemplo, tem... Acho que a história de todo mundo que joga jogos de tabuleiro é essa. Tem jogos, por exemplo, que tem mesas específicas que eu posso levar e tem jogos que não. E aí, tipo, se você jogar, conseguir fazer uma boa mesa de amigos, mantém essa mesa. Porque isso é importante. O César tá querendo amigos que duram mais de 12 horas. É. Se alguém quiser jogar em Perú no Twilight, passar 12 horas jogando comigo, porra, eu ia agradecer. O César já não tem uma boa mesa aqui nessa mesa. Inclusive, vocês têm jogos que vocês nunca jogaram, compraram e nunca jogaram? Tenho. Tenho. Tenho quatro jogos que eu comprei e nunca joguei. Meu Deus. Eu tenho dois. Eu tenho um do Senhor dos Anéis, aquele War of the Rings, e eu tenho um do Hobbit que eu comprei também. Eu nunca joguei. Não, eu tenho... Não, eu acho que eu... Ah, tenho três. É o Matrioska, que é um jogo de troca de bonecas. Nunca joguei. Puerto Rico, nunca joguei. Nunca consegui uma mesa pra jogar, porque ele também é um jogo longo. E tinha mais um, Cacau, que é um jogo sobre colonização de Cacau e tal. Eu também nunca joguei ele. Caramba. Tenho três jogos. Eu tenho uma coleção de uns 30 jogos aí. São três jogos que eu nunca compraria, tipo... Eu sei. Você quer? Não, o Porto Rico, vamos lá. O Subside ou Cacau? O Porto Rico não foi uma decisão minha. O Porto Rico foi decisão do meu marido, ele que quis. Cacau, idade média. O Cacau eu dei de presente pra ele. Eu acho que ele não gostou muito, porque a gente nunca jogou. E o Matrioca foi eu que escolhi e ele não quis jogar. Então ficou lá parado. Pô, me marcava aqui na fermento, oito da manhã, sábado. E se você também, às vezes, não tá arranjando pessoas pra sua mesa, sei lá. Entra em contato com a gente, a gente marca pra ir num lugar público. A gente pode ir aí, que não é. Fala teu arroba aí, então. Arroba Gordéia, underline. Você consegue achar lá no Instagram. Me sigam. Eu falo mais de moda plus size, mas eu sou uma pessoa que fala um pouco de tudo. Vou fazer uns stories sobre... Faz uma roupa só com jogos de board game. Eu faço, às vezes, alguns cosplays bem legais, assim. Você viu do App? Ah, do App ficou incrível. Da Mulher Barbada também ficou legal. Você viu o César de Mestre dos Magos? Sim, eu tava na mesma festa aqui. Eu sei. Pronto, eu estudo. Tinha o Mestre dos Magos, a Diana e o Unicórnio. Eu esqueci o nome dele. Que festa é essa? É uma festa da empresa. Empresa legal, é uma empresa legal. É isso, então, né? É isso. Não, é isso aí. É isso. Quer mandar algum recadinho pro público? Depende de quando vai sair o podcast. Eu acho que pelo jeito vai sair mais cedo que o... É... Bom, a gente tá fazendo duas vezes por mês uma retrospectiva de Game of Thrones. A gente falou muito do board game hoje. E a gente tá fazendo a retrospectiva da série. Porque em abril vai estrear a nova temporada, que vai ser a última temporada. E a gente tá fazendo um evento em parceria com o Rei do Churrasco. Onde semana sem semana não, a gente vai lá pra relembrar uma temporada. Eu não sei quando sair esse cast em qual a gente vai estar. Mas se ainda não for abril, com certeza a gente ainda tá fazendo. Não, velho. A gente faz um resumo dos principais acontecimentos daquela temporada. Faz um quiz com a galera que tá presente. Tipo, em equipes. Cada mês é uma equipe. Dá uns brindes muito maneiros. E a gente mostra no final do evento, que é um evento super culto, assim. No final do evento a gente mostra... A gente exibe nas telas do Rei do Churrasco o episódio mais memorável daquela temporada. O episódio mais icônico. Qual temporada vocês estão agora? A gente hoje... Que dia é hoje? Hoje é 19. 19. Dia 19 de janeiro, a gente tá se preparando pra fazer a temporada 2 no dia 24, quinta-feira. Então começou agora. Qual é o melhor episódio da 2? Não lembro. É o da guerra, o nono. Da guerra dos barcos, né? Ah, acho que é da batalha de Blackwater, né? Ah, é a batalha do Porto. Pode ser, pode ser esse. É o nono. E... É sempre o nono, né? Quando chegar abril, a temporada nova, a gente vai todo domingo lá assistir o episódio novo. Assim que passar na HBO, né? Pra assistir com a galera, torcendo. Ah, e toda vez a gente vai ter uma paradinha diferente. Tipo assim, nesse primeiro a gente teve hambúrguer de javali. Em homenagem ao Rei Robert, que morreu, né? Por causa do javali. Que foi uma parada que só teve naquele cardápio uma vez, né? Porque não é todo dia que se encontra javali. No segundo a gente vai ter... Não vou dizer ainda. É, carne queimada por causa do que explode. Obrigado. Mas vai ser legal. A gente tá programando umas paradas bem maneiras aí. Sub de sangue. Se prepare. Que legal. Salsicha de vinho. Vai ter cachorro quente. O quê? Já cortada a salsicha. É, já cortadinha. É, já cortada a salsicha. É, já cortada a salsicha. A CIDADE NO BRASIL